Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati, juntamente com o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Marcos José de Abreu Marquito, através da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência tem por objetivo debater sobre o setor do audiovisual catarinense, atendendo ao pedido do Fórum Setorial Estadual de Audiovisual, assim como de diversos coletivos e entidades do setor. Esta audiência visa reunir autoridades, entidades representativas, agentes culturais, captadores e pesquisadores para discutir o andamento e melhorias. Em destaque, o Prêmio Catarinense de Cinema, Lei Estadual nº 15.746, barra 2012, e outras políticas públicas para o audiovisual em Santa Catarina, incluindo as iniciativas com recursos federais, principalmente em relação à autuação e condução da Fundação Catarinense de Cultura, que tem como missão valorizar a cultura por meio de ações que estimulem, promovam e preservem a memória e a produção artística catarinense. Para compor a mesa de autoridades, convidamos a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos o senhor presidente do Conselho Estadual de Cultura, Luiz Newton Correia. Convidamos a senhora presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha de Batim. E convidamos também a senhora conselheira da cadeira audiovisual, Carolina Borges. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor vice-presidente estadual do Instituto Catarinense de Cinema, Fábio Cabral. A senhora presidenta estadual do PSOL, Leia Medeiros. O senhor conselheiro da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro da Região Sul, APAM, Gabriel Borges. A senhora representante do Fórum dos Festivais, Marília Nakari. A senhora conselheira da Cinemateca Catarinense, Bárbara Petters. O senhor curador da mídia nativa ON, Fernando Choclain. O senhor curador do Portal dos Saberes, Laclano Choclain, Juscelino de Almeida Filho. A senhora presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, Aline Belli. A senhora Cíntia Domitibá, Domitibitar, representando o Conselho Superior do Cinema. O senhor Luc Iemonjá Bank, representando a Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual. A senhora Valesca Bittencourt, representante do Fórum Setorial Permanente do Audiovisual Catarinense. O senhor assessor parlamentar Rui Daluz, neste ato, representando o deputado federal Pedro Uxay. A senhora representante da Cine Fórum Atlântico Sul, preto indígena Sapa Transviade, Sandra Alves. O senhor Casemiro Vitorino, representante da Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região, neste ato, representando o coordenador da Cinello, Augusto Zeisser. O senhor Arthur Gomes, representante do Fórum Setorial Permanente de Cultura LGBT, QI-APN+, de Florianópolis. A senhora Lícia Branscher, representante da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, API. O senhor Conselheiro da Setorial Audiovisual do Conselho de Políticas Públicas Culturais de São José, Igor Miguel. A senhora representante do Comitê Gestor do Fórum Setorial Audiovisual de Florianópolis, Maria Augusta Vilauba Nunes. A senhora administradora do Museu da Imagem e Som de Santa Catarina, A senhora diretora artística da Associação Cultural Pan Vision, Alissa Azambuja. A senhora representando o Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina, Adriane Canan. A senhora representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, Maria Fonseca Alves. A senhora Maria Fonseca Alves já foi citada. A senhora Luísa Guerreiro, representando a Abra Games e a SC Jogos. Luísa Guerreiro. Neste momento, para fazer o uso da palavra, convidamos a senhora conselheira da cadeira audiovisual, Carolina Borges. Boa noite a todas, todes e todos. Gostaria de saudar aqui a mesa, a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação e Cultura, deputado Marquito, da Frente Parlamentar do Audiovisual, coordenador da nossa frente, a presidente Terezinha de Batim, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Luís Newton, presidente do SEC, todas as entidades presentes. E agradecer a presença neste dia de chuva e as entidades realmente compareceram em peso. E é isso, estamos aqui mesmo para isso, para comparecer quando temos uma oportunidade como essa, uma audiência pública para o audiovisual. É nosso papel estarmos todos aqui presentes e em peso. Queria agradecer a essa casa, a LESC, por nos receber em audiência pública, por proposição dos deputados Luciane Carminati e Marquito. Agradecer também a presença do MIS, no Museu da Imagem e do Som, e sua equipe, que está aqui presente também conosco. Agradecer as equipes dos gabinetes, principalmente a Manu Weber e o Guto Lima, que nos ajudaram a organizar toda essa audiência, as falas, a presença de todas as entidades. Bem, eu gostaria de falar rapidamente sobre a nossa pesquisa, pesquisa que nós tivemos em 2022, que é a pesquisa sobre o mapamento e estudo do setor audiovisual catarinense. Essa pesquisa é muito importante para o nosso setor, porque a gente tem tido essa dificuldade, aqui em relação ao setor cultural e ao setor audiovisual também, que é a ausência de indicadores. E eu gostaria de citar alguns aspectos, assim, positivos e negativos, que essa pesquisa trouxe para a gente. E, entre elas, uma das coisas que a pesquisa falava é que, na ausência desses indicadores, era muito importante um diálogo que vinha sendo construído, um diálogo que estava bastante consolidado entre o setor audiovisual e a Fundação Catarinense de Cultura. Esse diálogo nos permitiu, nos últimos anos, debater amplamente as diretrizes do Prêmio Catarinense de Cinema, que é uma das principais razões da nossa audiência pública. Então, na falta desses indicadores, esse diálogo era muito importante para o entendimento das necessidades do setor. Outra questão superimportante também foi, a partir de 2018, a participação do SEC também, ouvindo e ampliando a discussão com todo o setor e trazendo também fortemente a questão da regionalização e da descentralização. E também, e principalmente, o crescimento desse setor, que, naquele momento, em 2022, a gente tinha indicadores de que, naqueles últimos 10 anos, o setor tinha crescido 429%. É importante a gente falar sobre isso num ano que a gente está novamente falando num aporte do Fundo Setorial do Audiovisual, que pode chegar a 30 milhões aqui em Santa Catarina, o valor total do edital. E é muito importante a gente falar sobre isso porque a gente ainda não tem, na Fundação Catarinense de Cultura, um setor especializado para tratar somente do audiovisual. Então, a gente tem a equipe do MIS e que se divide entre várias tarefas, desde o entendimento do setor audiovisual, a formatação das políticas do edital e também a gestão do MIS. Então, realmente, é bastante coisa. E a gente entende que isso não está compatível com o tamanho desse setor e o quanto esse setor tem crescido. Então, é muito importante a gente estar aqui reunidos justamente para falar sobre a pujança desse setor, que tem trazido prêmios importantes para o Estado. Tenho certeza que meus colegas vão falar sobre isso. e a gente acompanhar também essa evolução e esse crescimento do setor audiovisual. Em linhas gerais, era isso que eu queria trazer como fala de abertura, mas também de outras questões importantes para o nosso setor que a gente precisa discutir, como, por exemplo, a lei estadual da Film Commission, que teve o seu pontapé inicial, mas hoje está paralisada. O fato de que o nosso Prêmio Catarinense de Cinema, a gente tem a lei de 2012, mas é uma lei muito sucinta, não tem um decreto que a regulamente. Então, a gente, todos os anos, precisa realmente desse debate, enquanto isso não acontece. Não que o debate tenha que deixar de existir, mas é importante, nos daria mais segurança se essa lei tivesse o seu decreto de regulamentação. E a gente tem falado também do PL do sistema do audiovisual, que é importante para complementar o sistema estadual de cultura. E muito importante também a questão do PIC, que seria uma outra política pública muito importante, uma política de fomento indireto, mas que hoje não atende à demanda do audiovisual. Ela está muito distante de poder atender o audiovisual. Então, é uma outra questão bastante importante para a gente discutir. Eu desejo uma ótima audiência pública a todos e, mais uma vez, saudar a presença de todos. Obrigada. Obrigada. E, neste momento, para dar continuidade a esta audiência pública, convidamos também para fazer uma breve explanação sobre o uso da palavra a senhora presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha de Batim. Obrigada. Deputada Luciano Carminati, deputado Marcos Abreu, popular Marquito, Luiz Nilton Correia, nosso colega, presidente do conselho, e a Carol Borges, aqui na mesa. Então, quero saudá-los e saudar também a minha equipe da FCC, que se faz presente, e todas as demais pessoas que compõem esse movimento de hoje à noite. Vou fazer um breve relato aqui sobre o que a Fundação vem fazendo. Acho que a maioria dos senhores sabe que eu estou, de novo, no cargo há menos de dois meses. E a gente entende que tem algumas coisas que já nos preocupam, que é 2025, mas quando se tem uma panela no fogão, a gente precisa garantir que aquela panela no presente não queima. Então, estou fazendo isso no momento. Mas eu acho que a gente tem números bons. É claro que eu vou dizer aqui aos senhores deputados que na minha última passagem pela FCC, a gente contava não só com a colaboração do Estado, mas também com a Ancine, que vinha fazendo uma participação. E foi uma boa briga nossa, porque, diferente de outros estados, principalmente o Nordeste, onde eu tinha amigos que trabalhavam também na área, Santa Catarina colocava um real e ganhava da Ancine 50 centavos, enquanto que o Nordeste colocava um real e ganhava 2,50. Então, foi uma briga dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. Há uma composição entendendo que esses cinco estados devem ter uma certa parcela e um certo olhar na hora de receber valores. Então, a gente fez uma boa briga e, graças a Deus, conseguimos, pelo menos, equiparar. E, para a minha surpresa, quando eu volto para casa, eu percebo que nós estamos de novo sozinhos para fazer esse prêmio de cinema. Então, a gente precisa fazer essa briga boa de buscar novamente. Mas vamos lá. Em 2024, a Fundação Catarinense Cultura lançou o prêmio catarinense, que já existe, claro, desde 2001, nesse ano com um prêmio de R$ 8,3 milhões. Sendo estes com 34 projetos inscritos nas modalidades de produção, que incluem longa-metragem, curta-metragem, obra seriada e curta-metragem, infanto-juvenil e de difusão voltada a festivais de cinema e cineclubs. A nossa previsão é que esse resultado seja divulgado até dia 10 de dezembro de 2024. Em 2023, o prêmio fez parte dos editais lançados dentro da Lei Paulo Gustavo em Santa Catarina. Foram 167 projetos contemplados em 22 categorias no valor de R$ 38.795.932. Desde o último dia 30 de outubro, a FCC está recebendo e-mails com sugestões para a edição de 2025 do edital Prêmio Catarinense. Essas sugestões devem ser enviadas até o dia 8 de novembro, próxima sexta-feira, para o e-mail do MIS, MIS. www.fcc.sc.gov.br. Em 2023, além do prêmio catarinense de cinema, teve a edição especial Lei Paulo Gustavo, a FCC lançou ainda outros três editais voltados ao setor de audiovisual catarinense, num total de R$ 44 milhões investido na cadeia produtiva. Prêmio de Exibição FCC RNCP com o prêmio de 65 obras audiovisuais catarinenses para a realização de sessão não onerosa dos direitos de exibição para as emissoras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública, suas transmissoras e suas plataformas de vídeos sobre demanda. Edital de Modernização e Adaptação de Salas de Cinema selecionou cinco propostas para receberem apoio financeiro para ações de modernização e adaptação das salas de cinema de acesso público em Santa Catarina, incluindo as de cinema de rua ou itinerantes, sob a responsabilidade de órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, organizações ou sociedade civil e empresas do Estado de Santa Catarina. E o terceiro prêmio para micros e pequenas empresas selecionou 56 microempresas e pequenas empresas catarinenses em reconhecimento por sua atuação, produção, difusão na área do audiovisual do Estado. Política Nacional Aldir Blanc, então, além do Prêmio Catarinense de Cinema, atualmente a FCC está com inscrições abertas para o envio de propostas do edital Circuito Catarinense de Cultura no âmbito Política Nacional Aldir Blanc. Entre as propostas culturais selecionadas nas modalidades, festivais e amostras, evento cultural ou apresentação, ações de qualidade e formação e ações artísticas culturais, serão contempladas propostas na área do audiovisual e cinema, entre outras que também fazem parte deste edital. O valor total deste edital é de R$ 22.220.000,00, que serão distribuídos a 659 propostas. Os recursos são oriundos do governo federal, repassados por meio da Lei 14.399, Política Nacional Aldir Blanc, com operacionalização da FCC em Santa Catarina. Essas 659 propostas, que serão premiadas, vão poder pulverizar. É a proposta sempre de a FCC atravessar a ponte e estar onde estão os produtores e os artistas. O PIC, Programa de Incentivo à Cultura, visa o fomento de projetos culturais catarinenses por meio da renúncia fiscal do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e a comunicação. Desde sua criação, em 2021, já foram aprovados 25 projetos da área audiovisual, num total de R$ 8,5 milhões, já captados por seus proponentes. São projetos de séries longas-metragens, mostras de cinema, materiais para o meio virtual, desenvolvimento de roteiro, entre outras iniciativas que ajudam a fomentar a cadeia do audiovisual do Estado. Como disse a nossa colega, o MIS, que hoje cuida do audiovisual, ele não faz só isso, ele cuida de um todo. Então, somente este ano, o museu foi responsável pela captação de 12 exposições para o espaço, expositivo, até o mês de setembro de 2024. Todas as amostras foram com entrada gratuita ao museu localizado no Centro Integrado de Cultura, visando a expansão e a informação do meio audiovisual para os seus visitantes. Essas exposições atraíram público aproximado de 11 milhões e 200 mil pessoas, de acordo com os registros dos livros e visitantes. Este ano, também, o MIS lançou a ação cultural Pontos do MIS, uma proposta de regionalização que prevê parcerias com municípios para disponibilização de material audiovisual, oficinas e capacitações, a partir do preenchimento de formulário e envio de dados. Os municípios recebem, então, uma pontuação para serem um ponto do MIS e, a partir disso, receberem atividades culturais. Na primeira avaliação, 47 municípios foram validados para ser um ponto do MIS Santa Catarina. O museu reformou, este ano, uma sala multimídia com capacidade para 82 pessoas e teve mais um espaço dispositivo localizado ao lado da sua sala. e esse novo espaço é, na verdade, visa criar um projeto para 2025 chamado Primeiro Palco. A gente sabe que muita gente não tem ainda um público para buscar bilheteria e nenhum público para encher uma sala de cinema de 250 lugares ou 900 lugares no SIC. quando se coloca 80 pessoas nesse espaço ele está vazio, mas, se a gente coloca 80 pessoas no espaço que cabe em 92, ele está cheio. O MIS é também responsável pela agenda cultural do cinema Gilberto Gerlade, que, em 2024, teve 96 eventos que reuniram mais de 7 mil pessoas até setembro. ainda no mês de novembro vai começar a reforma da sala de cinema Gilberto Gerlade em parceria com a assessoria de comunicação da FCC. O MIS tem seu acervo de Viniz apresentado semanalmente à sociedade por meio do programa de rádio Me Escuta, exibido pela rádio Desc e FM de Florianópolis. Disponibilizado também no salto no site cultura.sc.gov.br com a agenda cultural dos espaços administrados pela FCC e a trilha sonora de discos que fazem parte do acervo de Viniz e do museu. O programa está em seu sétimo ano e já teve 370 edições produzidas pela assessoria de comunicação que, neste ano, já foram 43 edições. Então, essa é apenas uma explanação do que o MIS vem fazendo e quero dizer para os senhores que, não por acaso, a gente nasce com dois ouvidos. Então, estou aqui para ouvi-los. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maria Terezinha. Neste momento, para a abertura também, para fazer uso da palavra, convidamos o senhor presidente do Conselho Estadual de Cultura, Luiz Newton Correia. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui hoje. Agradeço pelo convite. Queria cumprimentar a senhora deputada Luciana Carvinati, o senhor deputado Marquito, presidente da Fundação Catarina de Cultura, Maria Terezinha de Batim, e a minha colega conselheira, Carolina, que tem lutado muito no Conselho. Ela tem sido uma representante ferrenha sobre os assuntos ligados ao audiovisual, não é atoa que está aqui hoje. E ela tem feito esse papel, desempenhado esse papel de forma considerável, muito importante e muito extensivo nas reuniões do Conselho Estadual de Cultura. Então, elogio a vossa representante no Conselho e lembro, estavam lendo, por exemplo, as autoridades aqui presentes, contém mais ou menos 65 pessoas dentro dessa sala, mas com a representatividade que vocês possuem, provavelmente temos aqui sendo representado mais de mil pessoas com todas as entidades de todas as regiões do Estado. Viemos aqui para ouvir, ouvi-los, eu acho que quem tem feito um papel magnífico em representá-los e repassar as nossas demandas para o Conselho e a Carolina, então estarei aqui mais como espectador, acompanhando todo o processo, como presidente do Conselho Estadual de Cultura, depois repassando e autorizando a Carolina a repassar tudo dentro da plenária do Conselho. Eu agradeço. Obrigado, presidente Luiz Newton. Gostaríamos de citar também a presença do senhor assessor parlamentar Gilberto Del Pozo, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira e a senhora representante do Conecta Rede Nacional de Conselhos de Cultura, Sueli Dorrs. E neste momento, convidamos a excelentíssima senhora, deputada estadual Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alesc, para a abertura oficial e presidência dos trabalhos, em conjunto com o excelentíssimo senhor, deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito, coordenador da Frente Parlamentar do Audiovisual Independente de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom tê-los aqui, tê-las, é muito bom. Eu quero cumprimentar meu colega, deputado Marquito. Estamos voltando com as nossas audiências, não é, Marquito? Retomando os trabalhos aqui na Assembleia. Cumprimentar também o presidente do Conselho Estadual de Cultura, o Luiz Newton, em teu nome, todos os conselheiros também. Cumprimentar a Carol, que representa também esse setor, que já fez apontamentos bem importantes, necessários, que façamos o debate. Cumprimentar a Maria Terezinha, desejando muito sucesso a você na gestão da fundação. Nós não temos saudade de quem saiu, nem um pouquinho. Nós ficamos quase que um ano e meio vendo a cultura em Santa Catarina com todo o respeito ladeira abaixo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não saiu o edital, tudo travado, perseguição, ausência de diálogo. E eu entendo que ninguém pode se apropriar da cultura catarinense. A cultura catarinense é nossa e a gente precisa ter essa diversidade, que é essa riqueza. Então, eu desejo muito sucesso, mas também sempre falo que relação é uma via de mão dupla. Como vem, vai. Então, a gente quer que tenha diálogo e também vai ter. A gente quer que o setor seja ouvido, também vamos ouvir. E, assim, a gente chega a um bom resultado. Então, com isso, eu quero agradecer aqui a presença de todos e todas e também dizer que, para mim, como deputada estadual que preside a Comissão de Educação e Cultura, foi muito bom quando o Marquito, além de fazer parte da Comissão de Educação e Cultura, cria a frente parlamentar do audiovisual. Eu também sou membro dessa frente. Vice-versa, não é, Marquito? Nós vamos aqui se revezando. Mas a gente atua junto e esse setor precisa ser ouvido. Eu quero primeiro destacar a importância dessa audiência de hoje, porque não é tão fácil a gente colocar um setor tão diverso, mas que também tem os seus conflitos no próprio setor. E a gente não tem que ter medo de conflito, a gente tem que saber lidar com eles e que eles venham à tona para que a gente possa avançar. Então, essa audiência de hoje é histórica por isso, porque a gente está com todo mundo aqui, todas as regiões representadas, e nós temos a tarefa grandiosa de dar bons encaminhamentos, ouvir e fazer as coisas andarem. Então, eu quero destacar esse histórico aqui da construção da frente parlamentar e da comissão com o conselho que representa todos e todas, porque você tem a sociedade civil e você tem o governo. E a fundação que, querendo ou não, goste ou não, tem que ouvir sim. A Terezinha, que bom que ela disse que vamos ouvir mais, porque quem faz a gestão tem que saber ouvir, senão erra muito. Então, eu quero destacar isso. e gostaria de fazer alguns apontamentos que depois eu quero mais ouvir, mas no meu momento de fala, trazer alguns elementos aqui. Primeiro, agradecer aqui as assessorias dos dois gabinetes, em nome do Guto aqui, eu vou citar só o Guto, mas é toda a equipe do Marquito, e também em nome da Manu, que é a minha equipe, não é, Manu? Estava procurando onde você estava? E agradecer a todos os servidores da casa também que estão nos ajudando. E tem muitos questionamentos que nos chegam, e a gente, com certeza, hoje virão aqui. Primeiro, sobre o Prêmio Catarinense de Cinema. Toda a solicitação de que seja também inscrito à fundação para a chamada do MIM que nos arranja os regionais. porque aí a gente pode chegar a 30 milhões. É um valor bem melhor. Não é ainda o valor que nós merecemos, mas é um valor razoável. Destacar a necessidade de diálogo que tem que ter da fundação com esse setor, eu já mencionei. Também, nós fizemos uma solicitação de alterações no edital deste ano já foi enviado para a fundação. Nós sabemos do tempo político, tudo o que aconteceu, mas eu quero deixar registrado essas sugestões que vieram do setor. Ainda sobre o PIC. Quando nós aprovamos o PIC lá atrás, foi um parto a fórceps. E a gente sabia desde o início que ajustes precisavam ser feitos. E eles não foram feitos. Nós temos um tempo de validade do PIC que a gente precisa corrigir essas coisas. Mas a gente precisa garantir que o PIC tenha um aporte de recursos, prazos e celeridade. Não dá para entrar em 2024, quase no final de 2024. Não é responsabilidade sua, Maria Terezinha, mas eu quero fazer esse registro para que nunca mais aconteça e a gente chegar nesse período agora e ainda está quase que findando os do ano passado, quando a lei fala em 90 dias. Então, isso é um problema de gestão. E a gestão tem que resolver. Então, gostaria de trazer aqui também essa situação do PIC e o debate sobre as regras do PIC que inviabilizam os filmes, a produção. Isso a gente também precisa trazer. e quando eu vou para feiras lá no extremo oeste catarinense, em São João do Oeste, uma feira exposição agrícola tem lá recurso do PIC. Não consigo entender isso. Quer dizer, é isso mesmo, o PIC também serve para isso? Essa é a finalidade? Financiar todas as feiras municipais? essa preocupação a gente tem porque acho que é desvio de foco. E eu vi isso, ninguém me contou. Eu estava lá na feira, todo mundo enaltecendo a feira, ótima feira, quero feira em todos os municípios, mas o recurso do PIC que nós construímos aqui, a legislação, é para isso? Sobre, foi citado aqui pela Carol a Film Commission também, nós apoiamos esse projeto, acho que precisa, acho que o Estado tem a ganhar com isso, a exemplo de outras regiões no país que cresceram muito, nós precisamos ter uma comissão que cuide disso, com critérios transparentes e que possa avançar. Eu já mencionava, inclusive, para a Terezinha, nós temos disposição de ajudar. Sobre o sistema estadual, audiovisual, já foi falado. Nós também, gostaríamos muito que todos os recursos federais e estaduais sempre tivessem total transparência na aplicação do recurso. Porque, quando não tem transparência, a gente fica se perguntando no que foi usado. E, às vezes, não é má fé, mas é que, como eu não sei, eu acredito em o que me contam. Então, a Fundação ainda não divulgou sobre as sobras da LPG. nós sabemos que foi usado todo, mas no que foi usado? Essas questões precisam sempre ser transparentes. Eu ia trazer mais alguns elementos, mas não quero também me apropriar do tempo maior, mas para dizer que, nessa audiência, tem que ser papo reto. Nessa audiência, a gente vem para cá, não é para a gente se enganar, para pôr flores ou para um atacar outro. A gente vem aqui para dizer que temos esses problemas e essas são as saídas. E, coletivamente, na função e na responsabilidade diversa que nos cabem aqui, a gente encontrar saídas, porque a nossa responsabilidade é entrar o ano melhor do que a gente está terminando. Eu espero e eu acredito nisso. Está bom, pessoal? Então, muito obrigada e boa audiência para nós. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam aí bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Quero aqui fazer um cumprimento geral à mesa, não vou me alongar demais. A gente está aqui também para ouvir as mais de 20 pré-inscrições que já temos aqui estabelecidas, mas eu quero também reforçar as palavras da deputada Luciane Carminati. Desejar uma boa gestão, porque Santa Catarina merece uma gestão que olhe para as pluralidades, as diversidades e garanta o mínimo e o básico para que isso aconteça no nosso estado, principalmente na cultura. Então, parabéns também a presença aqui da equipe técnica da Fundação Catanense Cultura. Agradecer imensamente ao Guto e à Manu por estar ajudando, a coordenar e estar também ajudando nesse trabalho em relação à Frente Parlamentar do Audiovisual Independente de Santa Catarina. É uma inovação, uma Frente Parlamentar como essa que dialoga com a Comissão Permanente de Educação e Cultura, mas mais do que isso, que consegue também construir uma Frente Parlamentar ouvindo uma série de organizações, instituições e segmentos dentro do Audiovisual de Santa Catarina. A gente sabe que o investimento no audiovisual tem um retorno que se multiplica por quatro, por cinco e por seis para a sociedade do ponto de vista financeiro, mas mais do que isso é um instrumento de construção de narrativas sobre contar histórias e apresentar narrativas para a sociedade e construir o presente e o futuro. Então, a gente sabe o que está em jogo do ponto de vista quando esse setor não é realmente apoiado, financiado na sua pluralidade. E a gente quer ser muito sincero nesse sentido, porque a gente quer que os investimentos e recursos sejam aplicados e que a gente garanta uma construção de narrativas que alcance aquilo que a gente tem na nossa garantia do nosso patrimônio cultural, material, imaterial, paisagístico, e de todas as formas de vida e das diversidades que o Estado de Santa Catarina tem. É um grande instrumento de transformação social, de economia, um grande instrumento de contar nossas histórias e um grande instrumento de apresentar tudo aquilo que muitas vezes é invisibilizado pelos grandes instrumentos de comunicação, pelos instrumentos de comunicação que são movidos a muito dinheiro, mas, principalmente, há disputas e narrativas colocadas. Então, é fundamental a gente fazer esse investimento público. e garantir que os editais realmente cheguem. A gente sabe, e eu quero me colocar aqui, tenho certeza que a deputada Luciana Carminar também se coloca, do esvaziamento e da ausência de mão de obra e de pessoal para trabalhar lá na Fundação Catarinense Cultura. E o que isso significa? Quando a gente tem esse cenário, a gente precisa criar mecanismos para isso, concurso público, chamamento, fazer parcerias, e, principalmente, na construção dos editais, convidar os setores para participar desse processo. Se erra muito menos, se evita perder dinheiro, se evita não chegar o dinheiro na ponta. E a forma de fazer isso, às vezes, é convidar, chamar o setor para discutir o edital, fazer um debate anterior ao edital, criar, manter os critérios que estão sendo colocados e acredito que a gente possa caminhar para isso. Tenho certeza absoluta que a gente está aqui acreditando nessa audiência pública como instrumento para dar um passo à frente ou passos à frente. Então, quero me colocar também inteiramente à disposição. A nossa frente parlamentar também está à disposição para fazer esse diálogo, inclusive, como instrumento para melhorar os procedimentos dos editais e a gente errar menos e o dinheiro chegar na ponta mais rapidamente. Então, me coloco aqui à disposição e vamos abrir para as pessoas que fizeram as inscrições prévias. Muito obrigado. Bem, pessoal, agora eu vou explicar a dinâmica desta audiência, mas, antes disso, agradecer. Nós temos 50 pessoas online. Obrigada aqui a todo mundo que está de casa, do trabalho, enfim, acompanhando também esta audiência. quando foram enviados os convites, nós tivemos pessoas que já foram respondendo e já se inscrevendo, representando setores, entidades, instituições. Então, nós temos já aqui previsto, ao todo, são 16, 17, 18, 19 inscrições já. portanto, nós vamos limitar o tempo de três minutos, porque, se nós temos 19 inscrições, eu vou ser bem chata aqui no tempo. E as plaquinhas também serão bem chatas. Eu e o Marquito, nós vamos fazer assim, eu chamo um Marquito e você chama outro, pode ser? Vamos fazer esse combinado, vamos dividir tarefas, homens e mulheres sempre dividindo tarefas, senão sobrecarrega. Então, vamos lá. O tempo vai ser de três minutos, falar aqui na tribuna. Acho que fizemos dois em dois, porque eu chamo dois, tu chama dois e a pessoa já se prepara, fica melhor. Eu chamo os dois primeiros, o primeiro fala, o segundo. E sugiro evitar e cumprimentar todo mundo para não perder tempo, nem a mesa, nem as pessoas, mas dá o recado, que a gente aproveita melhor o tempo. E depois, ao final, a gente avalia se houver necessidade de mais falas que não foram contempladas. Em algum momento, a gente abre mais duas ou três. Mas é um pouco, essa é a dinâmica. Então, primeiro, a Marina Simioli, da Cinemateca Catarinense, vídeo gravado. É isso? E a Suzane Faita, que representa o coletivo audiovisual Lajiano. Também? Vídeo? Ah, está. O Armin. Vai ser a Suzane, não é? Ok? Está. Tem o vídeo? Ok. Então, vocês têm os lados aqui atrás. Tanto faz. Agora, não sei a nossa se virar. Vamos olhar. É o melhor. Pode passar. Boa noite. Cumprimento a deputada Carminati, o deputado Marquito, cumprimentando assim a todos os presentes na mesa e na plenária. Sou Marina Simioli, presidente da Cinemateca Catarinense, e estou aqui para compartilhar uma reflexão importante sobre o Prêmio Catarinense de Cinema e o seu papel no fortalecimento do audiovisual em nosso estado. Consideramos essencial uma revisão na legislação que rege esse fomento. A Lei nº 15.000, 746 de 2012, visando consolidar as conquistas que o setor audiovisual alcançou ao longo de anos de dedicação e luta. Essas mudanças irão permitir uma estrutura mais justa e abrangente para atender as necessidades culturais e regionais de Santa Catarina. Em primeiro lugar, defendemos a importância de incluir métricas regionais na lei que regulamenta o prêmio. Essas métricas podem garantir uma distribuição equitativa dos recursos e incentivos entre as mesorregiões de Santa Catarina, promovendo produções culturais que reflitam a diversidade do Estado sem prejudicar o desenvolvimento de regiões já consolidadas. Esse é um passo alinhado com os princípios de cidadania e diversidade cultural consagrados na Constituição Federal e na Política Nacional de Cultura que visam assegurar que as manifestações culturais regionais sejam valorizadas e difundidas. Em segundo lugar, sugerimos a criação de categorias obrigatórias no prêmio que contemplem as diferentes etapas da cadeia audiovisual produção, desenvolvimento, exibição, distribuição e preservação de acervo. Com essa medida, não apenas incentivaremos a criação de obras catarinenses, mas também garantiremos que essas produções alcancem o público e sejam preservadas como parte de nosso patrimônio cultural. Essa proposta está em harmonia com os objetivos da Lei do Audiovisual e da Lei do Patrimônio Cultural que incentivam a valorização e a preservação do patrimônio cultural brasileiro em todas as suas dimensões. Por último, defendemos a criação de uma gerência de audiovisual na Fundação Catarinense de Cultura, similar à SAVE, Secretaria do Audiovisual do MINC, Ministério da Cultura. Com uma estrutura dedicada, acreditamos que o setor poderá contar com o apoio mais especializado e uma coordenação eficiente de políticas públicas no audiovisual. Além disso, essa gerência facilitaria o diálogo entre as políticas culturais estaduais e federais, fortalecendo o nosso setor em um contexto nacional. Essas mudanças, acreditamos, farão do Prêmio Catarinense de Cinema um instrumento ainda mais eficaz e estratégico para o desenvolvimento do audiovisual em Santa Catarina, promovendo uma cultura cada vez mais inclusiva e representativa. Muito obrigada. Então, a Marina deixou seu recado agora. Armini, é isso, né? Tem o vídeo dele? Boa noite. Eu sou o Armin Reichert. Eu sou membro do CAL, Coletivo Audiovisual Lajano. E o que vou estar passando aqui não vai ser uma fala minha, mas sim vou estar fazendo a leitura de uma carta que foi feita de forma coletiva. Boa noite a todas as autoridades presentes, a presidente da FCC, Maria Terezinha, as demais entidades do audiovisual catarinense, aos representantes do SEC, em especial a nossa conselheira do audiovisual, Carolina Borges. O Coletivo Audiovisual Lajano é um grupo não formal, sem hierarquias, que vem desempenhando um papel de destaque na produção, difusão e capacitação do setor audiovisual na região serrana. Além de produções, oficinas, cineclubes, o CAL também é organizador do maior festival de cinema da região, o Curta Lajos, hoje com sete edições. Referente ao Prêmio Catarinense de Cinema, estamos alinhados com todas as demandas das instituições presentes. Referentes da descentralização, a manutenção e ampliação de categorias como o desenvolvimento e curta-metragem, a participação de pessoas físicas, além da volta de indutores para proponentes LGBTQIA+, e mulheres. Pedimos também a volta do sistema de cotas para todas as mesas regiões do interior, uma conquista da união de todo o setor audiovisual. Pedimos a atenção da presidência da FCC para o fato de sermos um Estado tão diverso e plural, com uma grande quantidade de filmes produzidos, além de diversos festivais de cinema em todas as regiões, o que nos preocupa quando o Prêmio Catarinense de Cinema traz um valor considerável para festivais, sendo dividido em apenas dois prêmios. Somos muito mais em número e em diversidade. Reforça a importância do trabalho e presença do SEC nas mesmas regiões do interior, seja pelo mandato histórico da conselheira Dagmar Castro ou pela continuidade hoje com a conselheira Carolina Borges. É através dos esforços dos profissionais locais e dessa representação descentralizada do SEC que a nossa região alcançou números significativos, que seguem em crescimento. Por isso, recomendamos também a presença de um representante do SEC nas próximas coas do Prêmio Catarinense de Cinema. Agradeço a atenção e reforço aqui nossos votos de confiança e admiração por aqueles que estão presentes. Carta do Coletivo Audiovisual Lagiano. Obrigado. Vou chamar agora a Valesca Bittencourt, que representa o Fórum Setorial Permanente do Audiovisual Catarinense e daí já prepara também a Gabriela Borges da PAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Gabriel. Gabriel. Está bom. Desculpa. Oi, gente. Boa noite a todos. Saudar a mesa geral e a todos os profissionais do Audiovisual aqui presentes. Essa audiência é uma demanda legítima do setor. A gente trouxe esse pedido na última reunião, na última assembleia do fórum, que aconteceu no FAN. e o Fórum Setorial Permanente do Audiovisual representa quase 500 profissionais que são desde empresários, técnicos, criativos e todos comprometidos com a construção de um setor audiovisual forte e inclusivo. O audiovisual em Santa Catarina é um elo essencial entre cultura, economia e turismo, movimentando a economia local e promovendo a cultura catarinense. Apoiar o audiovisual significa, na prática, incentivar um patrimônio imaterial que gera identidade e riqueza para o Estado. O fomento audiovisual é também uma ferramenta para corrigir assimetrias econômicas, valorizando e preservando a nossa diversidade cultural. A vitalidade do setor está diretamente ligada ao amadurecimento das políticas culturais. Santa Catarina, em especial, vem fortalecendo seu audiovisual nos últimos anos. O diálogo entre o governo estadual, entidades e instâncias nacionais cresceu, o que também ajudou a expandir o número de produtoras, cursos universitários na área, formando profissionais com excelente capacitação. O Prêmio Catarinense de Cinema é fundamental para o setor, mas o edital deste ano trouxe mudanças inesperadas que afetaram o equilíbrio e a diversidade de participação. Observamos a exclusão de categorias importantes, como as de desenvolvimento, de indutores para mulheres, LGBTQIAPN+, além de alterações nas categorias de curtas, refletindo um distanciamento das necessidades do setor. Portanto, uma das nossas principais reivindicações, a curto prazo e urgente, é a necessidade de uma gerência de audiovisual dentro do MIS, que tenha a compreensão dessas especificidades, como já foi falado aqui. Então, o decreto de 1998, que criou o MIS, o Museu da Imagem e do Som, estabelecia que esse ficaria sobre a gerência de cinema e vídeo, que agora não existe mais. É necessário uma revisão da Lei 12.241, que estabelece o edital, a fim de adaptá-la às necessidades da sociedade e que esteja previsto em lei a consulta pública ao SEC e à sociedade civil, e também que seja feita a alteração do nome para o prêmio Celso dos Santos. Para promover um avanço significativo, o Fórum solicita, a médio prazo, a criação de uma Secretaria de Cultura em Santa Catarina, com uma gerência de audiovisual. Essa estrutura fortalece a compreensão das especificidades do setor, fomentando uma gestão inclusiva e participativa, que valorize a diversidade da nossa sociedade. Além disso, é importante qualificar as bases de dados e promover uma escutativa entre o governo e o setor, para que o exercício crítico da gestão seja eficaz e relevante. Agradeço a todos os presentes e acreditando que esse diálogo é fundamental para o desenvolvimento do nosso setor. Obrigada. Agora o Gabriel. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gabriel Borges, sou conselheiro da região sul da APAM, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Queria, antes de mais nada, agradecer aos deputados e gabinetes pelo convite a celebrar a realização e a abertura dessa audiência. Hoje estou aqui para representar justamente essa associação que atua desde 2016 pelo fortalecimento de profissionais negros e empresas vocacionadas para a reparação histórica em todo o ecossistema do audiovisual, pela instituição e manutenção de ações afirmativas justamente para a reparação histórica. Por isso, destaco a importância dessa audiência para nós a partir da capilaridade da possibilidade e impacto do Prêmio Catarinense de Cinema para o fomento e estímulo à produção de obras e à regimentação do cinema catarinense e da economia na área. Quero salientar que o prêmio é fundamental para a garantia de realização de um cinema catarinense que respeite a diversidade do Estado e atue em favor, como toda política pública deve ser, claro, ainda de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, da reparação histórica no nosso país para a construção de uma economia do audiovisual catarinense que também contemple pessoas negras e indígenas subalternizadas até então na construção do audiovisual e da economia do audiovisual no país e neste Estado. A gente celebra, claro, iniciativas já aplicadas em outras edições do fórum por incluir ações afirmativas no edital, mas a gente salienta a necessidade de expansão, manutenção e criação de uma política estruturante que garanta não só a inclusão de cotas como também ações afirmativas na sua variedade de possibilidades. E, claro, que garanta a reserva de vagas para proponentes negros e indígenas e para empresas vocacionadas para a reparação histórica nos termos já instituídos pelo MINC no Estatuto da Igualdade Racial e também nos últimos editais da ANSIN e do FSA. Destaco aqui a necessidade da criação de um projeto de lei que garanta instituações afirmativas nos editais de cultura do Estado de Santa Catarina e a revisão do projeto de lei do Prêmio Catarinense de Cinema de maneira a justamente garantir a regulamentação do prêmio e a inclusão por lei da reserva de vagas e de outras adições afirmativas obrigatórias no edital. Novamente, seguindo o exemplo da legislação federal. Salientar que é fundamental a regimentação em leis, mas também salientamos a necessidade de uma estruturação dessa política pública afirmativa, pensada justamente enquanto política pública, sendo necessária a construção coletiva em diálogo com a sociedade civil e também a produção e análise de dados sobre as produções e empresas produtoras do Estado, não no sentido de vigilância, mas sim no sentido de uma construção de política pública efetiva, como no caso do mapeamento, que é fundamental. Assim, a gente também destaca a necessidade de criação de mais espaços de diálogo e construção amplos, abertos e transparentes com a Fundação que está nesse cinema, com a garantia de espaços de escuta efetivos para o audiovisual negro de populações vulnerabilizadas, tanto por expansão da participação do SEC nas decisões como a expansão da participação do setor dentro do SEC, como, por exemplo, a inclusão de uma cadeira específica que atenda melhor também às demandas desse audiovisual negro, da cultura negra e das populações vulnerabilizadas. Por fim, queria destacar a proximidade dos editais de arranjo regional e a necessidade do governo reservar os recursos para garantir do aporte a esse incentivo federal de coparticipação, incluindo, claro, os 25% de vagas para empresas vocacionadas para reparação histórica, como tem sido feito nos editais do FSA. Para a representatividade nas telas, a gente está aqui falando e demandando participação na economia e na dinâmica econômica desse audiovisual. Obrigado, gente. chamamos agora a Cíntia do MIT Bittar, da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, e, em seguida, a Alicia Moreira... Não, o Luke vai falar, é o Luke que vai falar. É o Luke, estava olhando aqui. É o Luke que representa a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual. Então, a Cíntia, depois o Luke. Olá, boa noite. Meus cumprimentos. Eu sou uma mulher de cabelos pretos até o ombro. Estou de azul, camisa branca, básica, e uso óculos. meu nome é Cíntia do MIT Bittar, eu sou cineasta, sócia da Novelo Filmes, empresa produtora independente, liderada por mulheres. Aqui estou como API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. É uma associação que surgiu em 2018, hoje conta com mais de 200 empresas do Brasil todo. mas também estou no CSC, que é o Conselho Superior do Cinema, junto ao MINK, num momento histórico no qual Santa Catarina, que nunca esteve nessas instâncias, hoje tem três pessoas no Conselho Superior do Cinema e também no Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é uma vitória. antes de começar a falar sobre o edital propriamente, quero falar sobre orçamento. É constrangedor que Santa Catarina coloque na LOA apenas nove milhões no projeto de lei da PELOA, no caso, para 2025. Eu me sinto profundamente constrangida com esse valor, especialmente tendo em vista outras ações de outros estados como a Bahia, que pretende que o ano que vem tenha 30 milhões do próprio Estado para o setor. Com isso, a Bahia pode trazer para os arranjos regionais um edital de aproximadamente 60 milhões. E a gente aqui falando de nove milhões no nosso orçamento. Então, peço um esforço do Executivo e do Legislativo para que reveja a posição do Estado frente ao audiovisual, que é o pilar da indústria criativa. Também quero falar do Plano de Ação 2024, que trouxe essa excelente notícia para Santa Catarina, que é a volta dos arranjos regionais interrompido em 2019 e a presença de 20% do orçamento do FSA para os nossos estados fames. Isso é histórico também. Isso são vitórias do nosso setor organizado. quero fazer um apelo para que a política pública do nosso Estado seja baseada em evidências, em dados, em indicadores, considerando a potencialidade e a necessidade de cada região, de cada grupo fazedor de audiovisual aqui do Estado. É importante pensar na empregabilidade. É importante acabar com esse pensamento de distribuir dinheiro pensando em proponente de projeto, porque é um projeto que contrata pessoas. O dinheiro da política pública não é só ir para donas de produtoras, para quem é o diretor ou produtor do projeto, é para ir para o chão de fábrica, é para ir para a gente da elétrica, da maquinária. Isso se faz contratando pessoas com orçamentos coerentes, respeitando o piso salarial, porque isso é uma conquista histórica. Então, peço esse esforço do executivo, do legislativo, para que a gente informe o setor de todos esses temas que são trabalhistas e que são de desenvolvimento também da nossa indústria. Obrigada. O Luque pode falar já. Boa noite a todos. Sou Luque Emonjabanké. Sou uma bicha preta gorda, da Sapa Transviade, baixinho de óculos, cabelos cacheados de pé. Bom, gente, para mim é muito difícil falar a quantidade de coisas que a gente gostaria de falar no tempo que a gente tem de três minutos, mesmo sendo esse um momento histórico, um momento histórico em que a gente olha e que a história não mudou, porque, infelizmente, apesar de serem parceiros nossos, ainda são pessoas brancas ocupando os mesmos lugares de poder. e a gente tem falado sobre isso. Então, acho que tem algumas radicalidades que parecem radicalidades, mas que, na verdade, não são. São demandas por direitos, de fato. Quando o Marquito traz sobre o audiovisual, uma coisa que ninguém trouxe, eu não vou trazer mais números e dados e minúcias sobre as leis, porque eu sei que a branquitude é muito boa nisso. e a gente está aqui somente entendendo que esse recurso não está chegando para onde tem que chegar. A gente tem falado sobre distribuição de recurso, acesso para que essas narrativas que vão ser colocadas lá fora, em que, inclusive, a gente está disputando também campos de um imaginário que envolve a cultura, mas que também envolve a educação, que envolve toda a subjetividade de um povo. Então, quando a gente vê num edital, eu digo eu, que sou pernambucano radicado aqui em Florianópolis, é aqui que eu faço cultura, é aqui que eu faço audiovisual, é aqui que eu me articulo com os meus pares e eu vejo num edital que o edital vai privilegiar cultura catarinense. Isso me parece muito eugenista como tem sido ao longo da história de Santa Catarina. Então, eu queria entender também o que é isso de cultura catarinense. A gente não vai dar conta disso agora. Eu quero dizer que isso me lembra, os três minutos me lembram muito o Ailton Krenak na Constituinte, quando ele pintou a cara em luto e guerra e anunciando também um estado de guerra, porque nós não somos da xenofobia, nós somos da xenofilia, nós não somos da guerra. Então, quando a gente pinta a cara, pinta anunciando guerra, mas também luto. Um luto que eu tenho um minuto para dizer aqui sobre esse luto e sobre essa guerra. Nós estamos declarando guerra. A nossa guerra não é do ódio, não é da violência. A nossa guerra é poder ter acesso à câmera na mão, recurso e trabalho. As pessoas que estão aqui hoje são pessoas, na maioria de esquerda, puxando esse trabalho porque as pessoas de direita estão se orgulhando de não precisar de dinheiro público. Nós precisamos, e mais do que precisamos é nosso direito, porque esse Estado-nação nos deve tudo. A nós, aos povos indígenas, aos povos afrodiaspóricos, nos devem tudo. Então, a gente está aqui, sim, para reivindicar acesso aos recursos, mas, antes de tudo, também para dizer que nós estamos em guerra. Eu não tenho tempo para dizer a quantidade de coisas que a gente precisaria dizer aqui, inclusive, internamente, a dificuldade que a gente tem de articular nossas próprias demandas dentro do próprio setor. Então, eu não tenho tempo de falar, mas eu vim dizer e declarar guerra em Santa Catarina, uma guerra, sim, afetuosa, criativa, porque nós somos da arte, nós somos da alegria, mas nós não vamos recuar nem um passo, não vamos titubear. A gente está aqui para continuar, isso é só o começo. E eu quero dizer também, já que a Terezinha trouxe os ouvidos e os demais deputados e nossa conselheira parceira, sempre também, Carol, a gente não vai mais terceirizar a nossa luta, a gente precisa de representação ativa em todos os espaços, a gente precisa ser ouvido também atrás das mesas, com um tempo mais tranquilo de fala, podendo articular melhor nossas demandas. e eu quero dizer também que o SIC, Terezinha, é do povo, ele precisa voltar para o povo. Obrigada. Obrigado, Luque. Agora vou chamar a Aline Belli, que é da Santa Cine, do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina, e prepara depois o Juscelino Senai Filho do Portal de Saberes da Clano Xoclém. Olá, boa noite. Soft power, não é? As narrativas que viajam aí com a nossa, a cultura, desculpa, que viaja com as nossas narrativas. É isso, a gente precisa ter essa construção e fazer esse trabalho. Boa noite a todos, quem está aqui presente, a todos que estão em casa também nos acompanhando. Quero agradecer super esse espaço, a gente precisa desses espaços de mais troca e de construção para sermos ouvidos e termos esse momento de fala. O audiovisual de Santa Catarina tem se destacado no país e internacionalmente. Nos últimos anos, tivemos duas obras do Estado, um longa e um curta, na corrida para o Oscar. Vários finalistas e premiado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o Grande Otelo. Obras licenciadas para canais de TV e streamings no país e no exterior, algumas traduzidas para mais de 80 idiomas. Somos reconhecidos por nossos próprios festivais de cinema e também por presença em instâncias nacionais como o Conselho Superior de Cinema, o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual e a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. E ao projetar Santa Catarina no cenário nacional e internacional, o setor também atrai investimentos para outras áreas. Um dado importante a ser compartilhado é que cerca de 60% de um orçamento de produção fica em setores transversais, como hotelaria, alimentação, têxtil, moveleiro e TI. Dentro deste contexto, o edital do Prêmio Catarinense de Cinema, o PCC, é uma ferramenta muito importante. Com a retomada dos arranjos regionais, temos possibilidade de trazer mais recursos para o nosso Estado. A verba total para a região do FAMIS, do qual Santa Catarina faz parte, será de R$ 90 milhões e a solicitação por Estado vai variar conforme o investimento local, tendo um teto estipulado pela SAVE. A previsão para a abertura das inscrições será em janeiro de 2025. E para dar encaminhamento a essa movimentação do PCC com arranjos regionais, ter um foco nas políticas públicas do audiovisual, com pessoas que entendam as especificidades da área e também pelas possibilidades de coproduções entre cidades, estados e também internacional, solicitamos a criação de uma gerência do audiovisual dentro da estrutura da FCC. Essa gerência também pode capitanear a implementação da Film Commission, que a gente já falou aqui, para trazer mais produções a serem feitas em Santa Catarina, trabalhar a questão dos tax rebates, que são muito importantes, gerando mais negócios e exposição para o nosso Estado. Agradeço a atenção e já encerro por aqui. Obrigada. O Juscelino, depois... Boa noite. Boa noite. Eu venho aqui representando o Portal de Saberes da Clanão Choclém. Sou cineasta indígena. tenho 29 anos e gostaria de dizer que o Prêmio Catarinense de Cinema tem uma importância gigantesca para a contação das histórias indígenas. Os indígenas catarinenses, assim como do Brasil inteiro, são ótimos contadores de histórias. Porém, gostaria de apresentar aqui nossas demandas para que o edital possa melhorar também para a gente. A forma burocrática como o edital vem se apresentado para os povos indígenas e para a sua representação de cotas não nos proporciona a entrada massiva dentro das regras do edital, uma vez que grande parte dos povos indígenas ainda não tem acesso à forma da escrita de editais. sou um cineasta recente, agora tenho três anos como cineasta indígena, sou um dos primeiros a chegar aqui e a fazer parte do Fórum do Audiovisual Catarinense e com muito orgulho tenho para falar para vocês que o cinema indígena catarinense tem vencido grandes prêmios nos últimos anos. Uma mostra disso foi um dos nossos filmes, que foi o Mangoto Ola Clannou, que foi finalista do Prêmio Grande Otelo. Fomos vencedores também do Prêmio Canal Brasil de documentários. Então, isso só mostra a força que o audiovisual indígena de Santa Catarina tem, porém, a gente ainda é deixado de lado quando a nossa situação não é ouvida, porque o sistema é muito burocrático. Talvez podíamos pensar de uma maneira mais prática de inserir os indígenas e as pessoas que não têm tanto acesso à linguagem do audiovisual para entrar, talvez, por videopitching, que é uma forma mais fácil, talvez por maneiras não tão burocráticas que façam a gente recorrer a grandes empresas vendendo, assim, as nossas histórias para que elas possam ser ouvidas e que não saiam das nossas próprias bocas. Então, eu faço aqui um apelo para que a gente tenha um mecanismo próprio porque os nossos mais velhos, que são ótimos contadores de histórias, não sabem escrever editais. Eu chamo agora a Sandra Alves do Fórum Atlântico Sul Preto Indígena Sapa Transviada e depois a Maria Augusta Vilaiba Nunes, Fórum Permanente Setorial de Audiovisual de Floripa. Boa noite, gente. Agradeço a presença de todos. Buenas. Eu sou Sandra Alves, cineasta daqui, dessa ilha, desse estado, desse mundo. Ano passado, o Manifesto Antirracista do Cinema Negro Indígena foi ridicularizado nesta casa pela deputada Ana Campagnolo, que eu não gostaria nem de citar esse nome, que expressou uma profunda ignorância acerca de da complexidade histórica e civilizatória que envolve a realidade das pessoas afrodiaspóricas, indígenas e LGBTQIAPN+. Fato este, que reforça ainda mais a urgência da descentralizar o acesso aos recursos para as nossas populações, possam reparar de forma qualificada a narrativa histórica deste país, que se constitui de forma plural submetida às mazelas coloniais. Com a criação do fórum, com a criação do Cine Fórum, desculpe, estou um pouco nervosa, que é um momento importante para a gente, sabe? Porque a gente nunca esteve aqui e a gente sempre foi invisibilizado. Eu faço há 30 anos cinema aqui neste estado. Sai páginas no jornal, ninguém nos cita. isso é insuportável. Com a criação, na verdade, estou aqui representando a articulação do Cine Fórum Atlântico Sul de pessoas negras, indígenas, sapas, transviades. É isso, gente, é tudo misturado. A gente não é binário, mas a tecnologia ancestral, sim, vem. tem um binarismo muito importante para toda a tecnologia que foi desenvolvida neste mundo. Eu vou passar dos três minutos, deputada, peço licença. Então, retomando. Com a criação do Cine Fórum Atlântico Sul preto, indígena, sapa, transviade, reafirmamos em ressonância com a associação de profissionais da associação. do audiovisual negro, a PAM, Gabriel veio aqui, muito importante a presença do Gabriel aqui, nosso representante Sul, e com a associação dos profissionais trans do audiovisual, Rastricim, Aluc, todas as meninadas junto, que não deixaremos mais brecha para que se pense em políticas públicas para o setor nesse Estado e nem nesse país sem a nossa participação ativa que transcende qualquer identitarismo. Trata-se, portanto, de honestidade histórica e reparação de populações que constituem de forma plural a cultura brasileira. Reivindicamos nossa participação nos espaços de controle social e construção de políticas públicas por meio de um fórum organizado para as nossas pautas específicas, seja nos conselhos, nos comitês, nas frentes parlamentares. Não aceitaremos representações terceirizadas que não estejam alinhadas às nossas demandas. Reforçamos também a urgência de uma legislação em Santa Catarina que garanta essa descentralização dos recursos para o audiovisual, bem como de políticas editais específicos para as produções dos audiovisuais negros, indígenas, LGBTQIAP+, evitando absurdos como a supressão dos indutores e da eugenia histórica, exemplo do que ocorreu no último edital do Prêmio Catarinense de Cinema deste ano, que nem mulheres e nem bichos, sapatão, nada, pôde se participar. nosso audiovisual engrandece a cultura, a educação e promove uma sociedade mais justa. Não recuaremos neste passo e seguiremos adiante sem titubear pelos nossos direitos neste Estado-nação. Agradeço. Olá, eu sou Maria Augusta Vila Alba Nunes, estou representando o Fórum Setel Audiovisual de Florianópolis, sou uma mulher branca, 43 anos, seu cabelo enrolado, preso em cima da minha cabeça, estou usando um casaco estampado, calça jeans de cor clara. Cumprimento todo mundo, primeiramente, vou ler aqui os pontos que a gente da setorial de Floripa pensou trazer para vocês. Bom, dos relatórios da FCC atestam que Florianópolis é um município com maior demanda de recurso, tanto pela presença de empresas, profissionais e estudantes, quanto pelo volume de inscrições de projetos. Percebam que o nosso Estado, esse maior volume não se dá na cidade com maior população e nem em cidades com maior PIB, mas sim em Florianópolis, referenciando a vocação do município para atividade audiovisual. Nacionalmente, há maneiras de distribuir por região e, recentemente, reivindicamos mínimo de 20% para os Estados fames, que é o Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Nossos dados se baseiam no número de inscrição de projetos e número de empresas, o que gera um indicador que oscila entre 18% e 22%. Por isso, achamos justo que a distribuição de recursos regionalmente tem a responsabilidade de coerência e não se paute meramente ação distributivista. É preciso observar a demanda real e também o tipo de fomento necessário para cada lugar. Cabe frisar que no Estado de Santa Catarina é um Estado muito menos igual do que outros Estados do Brasil. sobre vários aspectos. Citamos a maior população e os maiores PIBs não estão na capital. Temos 15 cursos superiores de cinema e correlatos espalhados por Santa Catarina. Nesse sentido, frisamos que Florianópolis, que concentra a maior demanda, temos editais municipais e leis de incentivo municipais em vários municípios. Nesse sentido, frisamos que Florianópolis concentra a maior demanda, mas só teve dois editais lançados e pagos desde 2015. Por isso, para nós é tão importante as políticas públicas do Estado, pois infelizmente a gente não pode depender do município. Vale lembrar também que os editais deveriam possuir um valor maior, como já foi falado, para assim a gente poder ter uma distribuição mais justa. Então, é preciso que o governo saudal preveja valores maiores para que o Prêmio Catarinense de Cinema para que o Estado consiga suprir as necessidades do setor audiovisual no Estado. E, por fim, chamo a atenção também para a questão dos indutores nos editais, porque a gente tem indutores amplos, como foi no edital de 2023, que, além dos indutores e cotas para projetos de pessoas negras e LGBTs indígenas, também teve indutores para mulheres e pessoas LGBTs, e o que não teve no edital desse ano. Então, a gente espera que isso volte. Então, é isso. Valeu. Chamo agora a Gisele Sesconeto, coordenadora do Comitê Gestor NPD Santa Catarina, Núcleo de Produção Digital, e aí também prepara a Marília na cara e do Fórum dos Festivais. Boa noite a todos. Representando o Núcleo de Produção Digital de Santa Catarina, que é um espaço democrático, gratuito e acessível a todas as classes da sociedade dedicada a formação, produção e difusão do audiovisual. Nossa atuação está integrada aos pontos de exibição não comerciais e cineclubes em todo o estado de Santa Catarina, com o objetivo de estimular polos de desenvolvimento do setor audiovisual. As palavras são bonitas. Esse núcleo representa uma política pública participativa dentro do ecossistema cultural de Santa Catarina. A gestão é coordenada pelo Instituto Federal de Santa Catarina, sediado no campus Florianópolis e conta com a colaboração ativa e deliberativa de várias entidades importantes, como o Conselho Estadual de Cultura, o SEC, o Setorial do Audiovisual de Santa Catarina, o Fórum Setorial Permanente do Audiovisual de Florianópolis, a Cinemateca Catarinense, a Associação Brasileira de Documentaristas de Santa Catarina e o Sindicato dos Trabalhadores do Cinema e do Audiovisual de Santa Catarina, que fazem parte do comitê gestor do qual eu coordeno. O NPD faz parte da política pública estabelecida pelo Plano Nacional de Cultura da Lei 12.343, de 2010, que define como meta que todas as unidades da federação devem possuir ao menos um núcleo de produção digital para fomentar o audiovisual. A gente não chegou nem na metade disso. Já era para ter sido concluída essa meta. Em 2014, há uma década atrás, recebemos um recurso federal de 300 mil via descentralização orçamentária do Ministério da Cultura e da Secretaria do Audiovisual para aquisição de equipamentos, kits fechados, já obsoletos à época e completamente desorganizados. Eram kits bizarros, que nada fechava com nada. Mais do que esse valor, o IFESC já colocou de contrapartida para poder transformar esses kits da antiga gestão do MINK em algo adequado. Bem, desde esses 10 anos não recebemos nenhum recurso efetivo destinado direto ao NPD, sendo que 88 mil desses 300 a gente devolveu por deserta do processo licitatório. Então, não chegou nem perto dos 300. Durante todo esse tempo, a manutenção dos equipamentos, a atualização de softwares, a contratação de estagiários externos das áreas do audiovisual, cinema e animação têm sido sustentadas pelo IFESC, sem apoio adicional. Ah, mas é a instituição federal, mas é da educação, lembra? A gente está falando de um setor da cultura sediado dentro de uma instituição de educação federal, técnica e tecnológica. Não tem orçamento previsto do IFESC para isso. Lá dentro, nós somos disputa de território e de orçamento. Então, a gente vem disputando internamente o orçamento que, vocês sabem, tem a emenda da Constituição 95, também conhecida como a emenda dos testes dos gastos públicos. Então, a gente tem um orçamento a metade do que a gente tinha quando foi criado o NPD dentro do IFESC. Hoje, estamos operando com os mesmos equipamentos de captação e imagem em sol, filmadoras, gravadores e lentes, que adquirimos há 10 anos. A desatualização destes equipamentos tem impactado significativamente na procura pelos equipamentos. O setor não está mais procurando o NPD. A gente recebe um, dois pedidos de empréstimo. Então, eu faço um apelo urgente que precisamos de investimentos para renovar esses equipamentos e o Estado precisa, o NPD é estadual, foi uma verba de implantação do governo federal, mas ele é responsabilidade estadual de fortalecer a rede de formação, garantindo que os colaboradores possam ser reconhecidos e remunerados. É fundamental pensarmos em alternativas. A gente não está previsto em nenhuma política estadual hoje, nem lei Aldir Blanc, nem o plano estadual de cultura. A gente é invisibilizado. O NPD para o Estado de Santa Catarina não existe. Obrigada. Maria? Está frio aí, galera, não é? Está bem frio. Mas, seja só o ar condicionado, não é? Bom, me autodescrevo como mulher, me considero parda, de pele clara, latina, de cabelo cacheado curto, com passibilidade social e roupa formal sóbria hoje. Cumprimento a galera e vocês já vão saber por que usar essa expressão que não me cabe tanto na minha forma como eu me expresso. Estou aqui para falar sobre o Prêmio Catarinense de Cinema, uma iniciativa fundamental para o fomento do audiovisual em nosso Estado. É com imensa honra que destaco a proposta encaminhada ao SEC pela conselheira Carol Borges de renomear o prêmio com o nome de Antônio Celso dos Santos, meu pai e de Tiago que está aqui presente. Que completou um ano de falecimento no último mês. Solicita a continuidade dessa proposta de homenagem, uma vez que agora temos reunidas ambas as casas em executiva e legislativa. E que, quando perguntei, não sabiam mais como que a gente fazia para proceder. Então, aproveito essa fortuna aqui. Solicito, então, essa continuidade. Celso dedicou sua vida a ampliar o acesso ao cinema e buscando o sonho de tornar o audiovisual uma vocação viável em Santa Catarina, evitando a necessidade de evasão que ainda segue. Celso esteve junto com tantos que estão aqui em construção e reivindicação de criação de filmicomission, de lei de incentivo fiscal estadual, tantas outras. Esse sonho se concretizou com o FAN, o Festival de Cinema mais antigo do Estado, que ele fundou e estudantou com enorme dedicação. Festivais têm o poder de inspirar inúmeras pessoas e hoje seguimos esse exemplo também estando aqui. É a vocação dos festivais aproximar a população da produção audiovisual. Festivais que não demandam de mercado e desenvolvem competências técnicas, fortalecem o ecossistema produtivo do setor e o imaginário da população, que é tão precioso. Em um país onde menos de 10% das cidades possuem salas de cinema e Santa Catarina ainda está a quém desse índice, os festivais têm um papel essencial. Hoje, contamos com festivais de destaque, a Mostra Infantil, Transforma, Festival de Chapecó, Serra, São Chico, Festival de 16mm, Experimental, tantas vertentes, entre outros. 25 eventos foram contemplados no último edital, assegurando que as obras catarinenses têm lugares de exibição e de contato com o público. Por isso, é imprescindível discutirmos a criação de uma gerência de audiovisual na estrutura pública e MIS, com também novos funcionários de cooperação com a sociedade. com justiça social e equidade para a produção e também festivais, pesquisa, educação, acervo e pioneirismo. Porque nós, em Santa Catarina, somos muitos pioneiros, mas nós não demos continuidade. Que os festivais sejam lembrados, festivais presentes, Celso presente. Celso presente. Chamo agora Ilka Goldschmidt, Casimiro. O Casimiro Vitorino fala em nome da Cinello e depois o Fábio Cabral, vice-presidente do Instituto Catarinense de Cinema. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela terceira vez. A primeira vez foi em 2008 para receber um prêmio do cinema catarinense, que era o antigo do Prêmio Catarinense de Cinema, que nós ganhamos lá em Chapecó. E depois, mais duas vezes, essa é a terceira, a segunda vez foi quando a gente veio aqui para justamente receber o prêmio da TVA, que selecionou três filmes da região oeste para cá. Então, é um prazer estar aqui hoje discutindo essas demandas que o pessoal já trouxe aí. Eu vou trazer alguns números. Como eu falei, nós não temos indicadores, mas em 2019, por isso que o PCC é tão importante para o audiovisual catarinense, porque em 2019, a região oeste, ela teve, em 2019, teve dois prêmios de telefilmes. Em 2020, ela teve um projeto de telefilme. Em 2021, ela teve um projeto de telefilme. Em 2023, nós tivemos nenhum projeto de telefilme, porque a regionalização saiu da pauta do PCC. E a Cinelo tem trabalhado junto com as entidades aqui para discutir essa centralização. E quando a gente fala de indicadores, a região oeste, ela recebeu de 2019 a 2023 um montante de 1.381. Ou é um valor, não é nada, se a gente for ver, são quatro prêmios de 200 mil reais. Onde é que está a descentralização? A nossa companheira deputada que sabe do que a gente faz lá em Chapecó, o nosso dever de casa como entidade de Chapecó e a Cinelo, a gente faz no local, a gente cobra. Então, a gente tem feito o nosso dever de casa lá. Mas, com o prêmio Catarina de Sistema, a gente não está conseguindo, porque essa descentralização é muito importante, presidente, porque hoje nós temos, só em curta vetragem, com essa descentralização que foi feita por cotas, um milhão e duzentos e seis na região de Chapecó. Estou falando de Chapecó? Só Chapecó tem isso, mas então vou trazer um outro número, porque o meu tempo vai se esgotar. Eu teria outros números aqui de projetos de cinema que foram feitos lá com os festivais, que a gente conseguiu desmembrar nas discussões que a gente tinha, mas vou trazer um outro número que é importante, que talvez muitos não se dão conta. Pediram indicadores aqui, eu tenho um indicador para fazer, que é o indicador de 118 municípios na região oeste catarinense. 118 municípios no oeste catarinense. E Chapecó tem esse montante, não é nada. São quatro filmes, são seis filmes, pode representar um valor que gerou emprego, gerou uma demanda, gerou imposto de renda, gerou uma série de coisas. Mais dos 118 municípios, falaram aqui de indicadores, a região oeste dos 118 municípios, ela dá simplesmente cinco vezes mais a região da Grande Florianópolis. Então, a gente tem que ver que esses indicadores precisam ser descentralizados, sim. Muito obrigado. 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 Boa noite aos colegas. Eu sou um bebê nessa questão da atividade parlamentar, política, na construção do audiovisual catarinense. Mesmo porque é muito recente a minha participação, a minha atuação. E eu vim aqui mostrar a cara do Instituto Catarinense de Cinema, que foi uma entidade recém-criada por um grupo de profissionais que acreditam piamente na industrialização da produção audiovisual catarinense. O que significa a industrialização? É produzirmos filmes que resultem em objetos distribuíveis e comercializáveis no mundo inteiro. tanto que eu fico bastante contente com os números trazidos pela Aline e pelas colocações feitas pela Cíntia, porque todos nós somos totalmente de acordo com essas colocações das colegas. E eu também gostaria de fazer uma reflexão de um âmbito um pouquinho filosófico até, dando base a isso que eu acabei de dizer para vocês, por ser uma pessoa totalmente um bebê nessa questão aqui, porque a minha atuação no audiovisual sempre foi ligada à área comercial do audiovisual. Eu sempre fiz filmes para que se tornassem objetos de distribuição e comercialização, porque justamente precisamos, como a Cíntia falou muito bem, bancar e manter o chão da fábrica. porque eu estou aqui representando não um instituto, mas representando toda uma legião de profissionais que começa no motorista da Kombi e vai até a pós-produção. Por isso que eu venho falar aqui de um instrumento do qual eu, particularmente, nos últimos cinco anos, trabalhei fergorosamente. A querida deputada Luciane lembra-se disso, que é onde nós construímos o PIC, no dia 12 de maio de 2020. A única pessoa presente do nosso setor na sala de votação era eu. Nós comemoramos, eu dei um abraço na Luciane, porque conseguimos a lei, e depois fomos para a luta da regulamentação com todos os defeitos, com todos os erros. E, nesse pequeno período de tempo, o projeto historicamente 001 do PIC é um longa-metragem de minha proponência, que foi também historicamente aprovado, o primeiro projeto aprovado, captado ao longo de 2023, filmado e finalizado em 2024. Então, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Precisamos ter os produtos entregues. porque não se falou aqui, falamos de Prêmio Catarinense de Cinema, mas não se falou de um número que veio à tona num esclarecimento feito a respeito deste edital tão questionado, do qual eu particularmente nem questiono tanto, porque nós saímos de um edital de 160 páginas que continha pegadinhas para um edital de 40 páginas, resguardando, eu acredito que podemos voltar aos indutores realmente e várias outras discussões, mas eu acredito que temos que olhar com carinho e com afinco para o nosso programa de incentivo à cultura, que é o nosso PROAC, aqui que eu trabalhei tantos anos em cima de fomentos a audiovisuais oriundos do PROAC, que isenta ICMS em São Paulo. Muito obrigado a todos e gostaria de fazer essa reflexão que eu falei. Se partirmos do princípio de que todos nós presentes nessa sala somos oriundos da mesma fonte criadora, nós deveríamos ter muito mais convergência do que divergências. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração e também é muito importante a gente levar em consideração a impermanência das coisas e da vida, porque provavelmente daqui a poucos cem anos todos nós aqui não estaremos mais presentes discutindo essas coisas. Que a gente possa seguir confiando um nos outros, apesar das divergências, mas produzindo a indústria audiovisual de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu quero só fazer o registro aqui de algumas presenças e presenças online também. Presença física aqui da equipe da Fundação Catarinense de Cultura, a Liliana online, não é física, a Liliana Alves online, a Ana Lígia Becker também online. Obrigada. A Betita, que é a coordenadora do MIS, está aqui conosco. O Rafael, Cândido e Rodrigo também do MIS, que estão aqui. O Augusto Zeiser, que é a coordenadora geral da Cinello, Associação de Cinema e Vídeo Chapecói e Região, está online. Falmer Jr., Conselho de Cultura de Joinville, online também, também online. E o Caê Martins, que é vereador eleito em São José e Conselho Municipal de Cultura de São José. São esses os registros. Vamos dar continuidade. Vou chamar a Gisele Sesconeto, que representa a rede de cineclubes de Santa Catarina. A pessoa vem de marca-texto na roupa. E eu vou pedir a preparar o Arthur Gomes, que é a Drag Zuzaninha, que é titular do Conselho de Florianópolis da Cadeira de Cultura LGBTQIAPN+. É isso que dá, a gente é... A idade faz isso, os cabelos grisalhos nos colocam em situações de representação. Eu sou Gisele, membro do Cineclube Olho Olhó, hoje aqui representando a rede de cineclubes catarinenses, que atualmente está com 87 membros de diversas regiões do Estado, unidos na luta por políticas públicas que valorizem plenamente o papel transformador dos cineclubes em nossas comunidades. Embora não tenhamos uma organização oficial com o CNPJ, nossa rede é forte e articulada. Estamos profundamente descontentes com o fato de que as políticas públicas atuais, como exemplo, as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo, o PCC, nos enxergam apenas como pontos de exibição a serviço da produção audiovisual, determinando como e o que devemos fazer. Estipulam, inclusive, quantas sessões, inclusive, tempo de sessão e etc. É um absurdo a imposição pelos corpos do que os cineclubes têm que fazer. Os cineclubes são muito mais do que isso, são espaços de organização do público, promovendo transformação social, construção de vínculos, senso de pertencimento e comunicação comunitária. Os cineclubes catarinenses não se limitam a exibir e debater filmes. Isso é o nosso feijãozinho com arroz. Nossa atuação é diversa. Envolvemos a comunidade em estudos de linguagem, projetos de formação, desenvolvimento de mídias digitais, aplicativos, produções audiovisuais que expressem as comunidades, servindo como espaço de memória e comunicação da comunidade. Somos expressão e arquivo, não somos só exibição. Precisamos de políticas que reconheçam nossa diversidade e ofereçam apoio para as nossas reais necessidades. Vocês não sabem as nossas necessidades e estão propondo política pública por nós, não estão nos ouvindo. precisamos de aquisição de equipamentos, infraestrutura básica, pagamento de conta como aluguel, combustível, remuneração dos agentes culturais e produtores, garantindo oferta de oficinas, cursos formativos, atuação regular, evitando as sazonalidades típicas de uma política exclusiva de editais. Quem foi que disse que leia o Dier Blanc e é edital? Pode ser de outra forma, não pode? Não pode ter fomento direto para atividades e coletivos pensando de uma outra forma? Por que a gente tem que ter concorrência entre nós mesmos? Por que a gente não pode convergir de outra forma e pensar a política pública de outra forma sem concorrência deste jeito? O fato de fazermos cineclubes independente de recursos financeiros, pois somos militantes, independente do que vem a gente faz, não significa que a gente não tenha necessidade. Precisamos de alternativas para a criação e desoneração do registro de associação sem fins lucrativos. A gente usa o CPF, porque foi colocado na lei que é possível, pela falta de conseguir manter um CNPJ hoje em dia. Criar e manter um CNPJ custa em torno de 2.500 por ano, no mínimo, porque vai ter que ter contador, vai ter que ter advogado, vai ter que ter uma série de coisas. Então, a gente precisa criar alternativas para essa organização democrática, ampliando a nossa capacidade de atuar e representar a nossa comunidade. Pedimos, portanto, que as políticas públicas reconheçam o cineclubismo como um movimento social contra-hegemônico, com interesses próprios e numa função que vai além da difusão audiovisual, abraçando a transformação cultural e social das nossas comunidades. Obrigada. E aí, tudo bom? Oi, gente. Bom, eu sou o Arthur, representante da Historial de Cultura LGBT, mas também um dos produtores da Transforma, Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. E estou aqui já para primeiro me apresentar para a Maria Terezinha. Olá, muito prazer. E pedir encarecidamente que vocês tirem o nosso nome da listinha da censura lá dentro da Fundação Catarina de Cultura, porque a gente não aguenta mais passar por isso. e digo isso em relação a como é complexo passar por censura. A gente, até então, não acreditava que isso estava acontecendo e a gente ainda não acredita que a gente está passando por isso, porque a Transforma foi proibida de ser realizada esse ano dentro do SIC. Então, a gente foi acolhida lindamente pela UDESC, e quero agradecer imensamente à Universidade do Estado de Santa Catarina e ao Cearte por isso. Mas, para além disso, destacar que, dentro dos editais, principalmente o Prêmio Catarinense de Cinema, ter o recorte, o acolhimento da cultura LGBTQAPN+, produzida pelo audiovisual catarinense, é algo que precisa ser pauta de todo mundo, de toda a gestão. E, nesse sentido, a gente destacar o trabalho da Transforma, que, esse ano, nós fomos contempladas, ano passado, pelo Prêmio da Lei Paulo Gustavo, e giramos o país, fomos para cinco estados, levando a produção LGBTQAPN+, produzida em Santa Catarina, do audiovisual. E isso foi uma troca tão importante, porque, além de a gente limpar o nome de Santa Catarina frente ao país, porque as pessoas olhavam para a gente e falavam como é que vocês estão fazendo isso em Santa Catarina? E a gente não entendia, já entendendo tudo o que a gente vive, de onde vem essa força e tudo mais. Mas isso é significativo, porque o primeiro comitê de acompanhamento da Lei Paulo Gustavo em Santa Catarina foi da comunidade LGBT, da cultura LGBT catarinense. nós temos a primeira setorial de cultura LGBT do país, que é muito significativa e acolhida pelo MINC, e também foi acolhida dentro da Quarta Conferência Nacional de Cultura, e também a Bafo Cultural foi a única produtora do Sul do Brasil a ser convidada pelo Ministério da Cultura a compor a organização da primeira pré-conferência temática de cultura LGBT do país. Então, a cultura LGBTQAPN+, dentro dos editais, é algo que vir aqui pautar isso de novo para a gente é tão cansativo, mas a gente sabe o quão a gente vai ter que ficar teclando mais uma vez nesse cenário. Eu queria vir aqui muito falar sobre a felicidade de ser uma pessoa trabalhadora do audiovisual catarinense, a qual eu tenho muito orgulho de ser, mas eu queria vir aqui com o gosto de trazer o quão o cenário do audiovisual LGBT catarinense é exemplo para o país inteiro. A gente tem um crescente desenvolvimento de projetos e nós temos o principal festival de cinema LGBT do sul do país que é a Transforma. Muito obrigado, Marília, por citar a gente, porque para a gente é muito importante sermos reconhecidas um festival que por tanto tempo foi deslegitimado e passado por tanta censura nesse estado. Todo dia chega uma carta diferente lá em casa pedindo para a gente depor contra essas violências que a gente está passando. Então, talvez até uma rubrica dentro dos editais que é terapia. Terapia ser obrigatório porque a gente não aguenta mais passar por isso. Muito obrigada e voltemos com as pautas e recorte de cultura LGBT nos editais porque isso é uma urgência de vida, é uma urgência de pauta, de vida, de empregabilidade, de renda e protagonismo porque a gente está segurando as barras nesse estado como ninguém. Obrigada. Eu chamo agora o Fernando Choclain. Mídia alternativa? Nativa. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Choclain. Sou indígena aqui de Santa Catarina, do povo Lacanon Choclain. Sou cineasta também. falar sobre cultura e não falar sobre cultura indígena, cultura catarinense, não falar sobre cultura indígena é muito difícil. Nós precisamos ter o protagonismo da população indígena, de contar nossas próprias histórias. e fiquei muito contemplado com a fala do Luque, também de Juscelino, sobre essa questão. E a gente vem falando isso muitas vezes, muitas vezes, e fica só na falácia. A gente precisa de ação. Viemos lutando por isso há muito tempo. Quando a comunidade indígena vai ter esse retorno? Eu trago aqui uma demanda da população indígena, Choclain, que é muito disso, de exploração da cultura. Contam nossas histórias, contam nossos contos, mas não tem retorno para a nossa comunidade. Eu peço que tenha retorno à comunidade. A gente vê muito do prêmio, como fala do prêmio catarinense, muitas exigências, burocracia, que impedem a gente de contar a nossa história, de passar um tempo com a nossa comunidade. muita questão de notas fiscais, muitas coisas burocráticas que, para nós, burocracia não funciona. Precisamos flexibilizar. Para isso, nós precisamos ter representatividade nas decisões. Eu acho que, só assim, a gente vai conseguir construir um Estado realmente que abranja todas as culturas, não só um tipo de cultura. Eu acho que cultura é tudo isso aqui. Eu acho muito bonito de ver essa diversidade. Eu acho que a diversidade é isso, mas precisamos que a nós sejam ouvidos, que a nossa população seja ouvida. Eu acho que é isso que a gente busca. Muito obrigado. queria convidar agora para fazer uso da palavra a nossa cineasta Márcia Paraíso, que esse ano nos honra em receber a medalha Cruz e Souza, e que é muito bom ver o audiovisual representado e perceber o quanto o audiovisual pode dar visibilidade a temas como vários dos que a gente ouviu aqui hoje e transformar a vida de muitas pessoas. Obrigada pelas palavras, obrigada à mesa, obrigada a todos os colegas que estão aqui. Acho que é importante, vou fazer um breve relato, para mim, me pegou de surpresa esse mérito, essa medalha que muito me honra, que irei receber em breve, e que é resultado justamente de uma conquista que foi gradativa, que o prêmio me possibilitou, que eu realizei três trabalhos junto à região do Contestado, do território onde aconteceu a Guerra do Contestado, que é uma região com muito pouca visibilidade, são pessoas que raramente são abordadas tanto no seu patrimônio histórico, na sua memória, na sua cultura, na cultura do povo caboclo, que é uma população que muitos dos catarinenses e dos brasileiros desconhecem, que existem aqui. Então, eu acredito que esse prêmio eu recebo junto com todos eles. Nós fizemos três trabalhos nessa região que foram frutos do prêmio catarinense de uma categoria que não existe mais, não existiu esse ano, que é o telefilme. Isso é uma lástima, a gente não pode abrir mão dessa categoria. Muitos de nós aqui fizemos trabalhos muito importantes por conta dessa categoria. um edital é uma conquista, gente, é uma conquista que vem de anos e anos. Para as novas gerações, tiveram gerações anteriores a vocês que brigaram para que o edital chegasse. A gente não pode abrir mão de conquistas que a gente teve. Quando a gente conquista um indutor, a gente não pode abrir mão desse indutor no edital seguinte. Tem que ter essa resistência, essa resiência, essa presença nossa para que a gente mantenha ao menos aquilo que foi conquistado. nunca menos, sempre mais, sempre mais vozes, nunca menos vozes. Então, é muito bom ver todos nós aqui, toda essa pluralidade de pessoas, de desejos, e tem espaço para todos nós. A nossa briga é que para a gente tenha muito mais espaço, mais recursos, sempre. Obrigada. Vamos. agradecer. Obrigado. Agora vou chamar o Diego. É isso? SC? SC Jogos. Isso mesmo. Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Diego. Eu sou um produtor independente de jogos. Eu sou filiado a SC Jogos. Agradeço aqui para a mesa pela presença. Esse espaço é muito importante e é necessário para a gente. e eu estou aqui hoje para relembrar que o setor de jogos ele foi reconhecido pelo MINK e pelo Ancine como audiovisual e eu queria relembrar que enquanto audiovisual a gente quer ser visto também aqui no estado da mesma maneira. Eu participei do edital do Prêmio Catarinense de Jogos de 2019 no qual eu fui contemplado com um dos prêmios e também participei do edital do Paulo Gustavo desse ano. O setor de jogos acabou de ser reconhecido pelo marco legal e a gente tem aqui em Santa Catarina uma associação também bastante jovem e a gente precisa dessa ajuda. A gente queria salientar que no edital de 2019 teve vários jogos premiados um deles é chamado Tetragon catarinense ele foi premiado internacionalmente pela Google ele é reconhecido com vários prêmios inclusive e eu queria salientar também que seria interessante a mudança do nome do edital já que ele induza o erro seria interessante botar audiovisual no nome e também que eu fico à disposição assim como a SC Jogos para a construção desse apoio ao setor de jogos como audiovisual nos editais de Santa Catarina e estamos aí para ajudar obrigado nós temos a Betita e depois a Cíntia que fala em nome do Conselho Superior de Cinema é isso então boa noite a todos em nome de alguns servidores da Fundação Catarinense de Cultura na qualidade hoje de administradora do Museu da Imagem do Som eu quero dizer que está sendo bem emocionante ouvir todos vocês e tem sido um prazer durante esse ano que eu assumi o MIS em janeiro conhecer muitos de vocês ouvir as histórias ouvir as demandas aprendi muito eu gostaria de deixar claro alguns pontos primeiro edital Prêmio Catarinense Cinema não é um prêmio é um edital de fomento ele visa a formalização do setor a ideia é que o setor se profissionalize se formalize cada vez mais não é um movimento assistencialista é um negócio né eu sinto muito de ouvir o o Tomás e o Arthur falando que foram segregados o SIC é de todos os servidores do SIC são o povo tá o edital catarinense de cinema ele é uma ferramenta um instrumento público de fomento feito por servidores obviamente que sempre a gente acaba obedecendo diretrizes de planos de governo ou de gestão da própria FCC mas ele é feito por servidores é falho são pessoas né a gente tá aqui pra ouvir a equipe do MIS antes de eu entrar esse ano ela já o Rafael o Rodrigo o Cândido eles já estavam há anos trabalhando ali existe um trabalho duro por trás e a gente entende as várias demandas mas também é importante saber que quem coordena por exemplo esse ano eu é o meu CPF que tá ali então existe algumas necessidades sim de burocracias o que a gente pode ver é uma maneira de poder criar um sistema de apoio pra quem não consegue fazer mas existe essa necessidade outra coisa que eu queria só deixar claro antes de terminar é que de 2001 até 2024 2023 porque ainda não aconteceu tá em trânsito de 2024 houveram 16 editais catarinenses de cinema 16 alguns com ramificações com outros editais advindos de um mesmo mas houveram 16 apenas 4 deles com aportes de recurso federal então quando a gente fala de um número enorme de categorias sendo contemplados nós não estamos falando de editais catarinenses de cinema nós estamos falando de editais com recurso federal claro que um edital um recurso de 30 milhões permite um imenso número de categorias um de oito vai ter que ser reduzida a categoria não é uma loteria não é uma escolha ah essas nós vamos prejudicar essas nós vamos tirar essas são bacanas aquelas não não é um negócio é uma escolha doída difícil telecine volta tendo dinheiro desenvolvimento volta tendo dinheiro os festivais foram todos eles premiados com o recurso final que sobrou da Paulo e Gustavo por quê? porque festivais são importantes não existe cinema sem difusão né? festival é fundamental para continuar continuidade da categoria para divulgar para difundir é a difusão é fundamental não tem o que dizer então não foi uma questão de segregação foi uma escolha difícil mas foi uma escolha tá? eu sinto muito se a gente eu e a minha equipe não conseguimos satisfazer todos certamente houveram erros e certamente nós estamos ali para ouvir cada um de vocês eu nunca ao contrário eu tenho tido muito prazer em recebê-los e espero continuar recebendo e espero sempre fazer o meu melhor por todos vocês enquanto eu estiver na frente desse edital ok? um abraço a todos última inscrição agora da Cíntia boa noite bom já me autodescrevi foi solicitada aqui para fazer uma fala enquanto conselho superior de cinema agora numa tentativa muito rápida de trazer mais informações sobre o que é o edital de arranjo regional que a gente está falando bastante aqui também conhecido por co-investimento regional bom o conselho superior do cinema ele é a instância maior de deliberação da política para o audiovisual brasileiro a gente está com algumas missões lá neste bienio que é 2023 2025 que se concentram na regulação do streaming que são as plataformas Netflix Disney Prime Amazon e todas essas na criação também do PDM que é o plano nacional de diretrizes e metas para o audiovisual que tem 10 anos de duração o nosso anterior está vencido há dois anos então a gente está nessa força tarefa de fazer o novo aliás em dezembro abrirão consultas consultas públicas é online para toda a população brasileira participar na construção do próximo PDM nesse PDM foi perguntado também pela Manu nesse PDM a gente vai tentar colocar a setorial nacional do audiovisual e a partir daí devem ter os regramentos para estabelecer a setorial estadual o sistema estadual do audiovisual bom a gente tem o fundo setorial do audiovisual que hoje tem uma verba aproximada de um bilhão de reais com a plataforma de streaming a gente espera agregar mais um bilhão e esse fundo fica dentro do fundo nacional de cultura o FSA do audiovisual ele desde 2014 tem essa política de co-investimento na qual ele aporta recursos em editais de entes regionais das capitais e dos estados isso é uma diretriz federal deixa eu correr é que eu tive que improvisar agora mas vamos lá todo ano tem um plano de ação para o setor e neste plano então voltou o edital de co-investimento vai ser uma corrida maluca presidente da fundação legislativa todos que estão aqui porque quem chegar primeiro leva é assim que funciona e a gente vai ter 90 milhões para o FAMIS e vamos supor que o teto seja 30 vamos supor vocês sabem que a conta não fecha porque são cinco estados no FAMIS então gente a gente precisa no primeiro dia que abrir presidente inscrever Santa Catarina senão a gente vai ficar de fora só mais um pouquinho que eu vou precisar aqui esse termo que eu utilizei na minha fala anterior de política pública baseada em evidências é um tema que o Ministério da Cultura tem utilizado para realmente abraçar os indicadores e conseguir fazer uma política mais assertiva eu estive agora num seminário em São Paulo um dos temas foi a diversidade também e os indutores e as cotas e isso com certeza vai ser exigido para trazer o recurso federal então a gente provavelmente vai ter como a PAM falou os 25% de empresas vocacionadas mas não só isso também indutores para LGBT para mulheres espero que para mãe solo também e aí uma série de políticas afirmativas também o fomento precisa sim ser desburocratizado isso deve vir também como instrução e a gente precisa talvez fazer uma reunião com o jurídico da FCC e também com o Tribunal de Contas do Estado é importante que se mudar o nome que realmente acabe com a palavra prêmio e entre edital de fomento e aí a Manu pediu para eu encerrar falando da Film Commission só explicando o que é a Film Commission são uma espécie de escritórios do governo do poder público com funcionários com estruturas para atrair negócios para atrair filmagens para o Estado movimentando o setor local gerando empregos difundindo as paisagens o turismo enfim é muito importante atrair filmagens para o Estado a gente está com a Embratur organizando a Film Commission brasileira agora estamos lá nessa luta e é importante que Santa Catarina avance nisso também e os últimos dados da tabela da tabela FIP da FIP em si colocam que a cada um real investido ao menos em São Paulo voltam 20 reais para o poder público com certeza esse dado se espelha em Santa Catarina Manu esqueci algo não é ruim falar assim improviso mais que bom que deu né e se tiverem alguma dúvida com certeza a SAB o próprio conselho a estrutura do MINK está aí disponível para colocar Santa Catarina para atingir o potencial que todas todos todos sabemos que temos obrigado então agora para os encaminhamentos finais eu quero primeiro passar a palavra para Maria Terezinha para também a partir de tudo que ouviu o que é possível já a gente sair daqui com uma definição ou então quais os caminhos a partir desta audiência muito bem como eu falei é bom ter dois ouvidos e ouvir bem anotei bem né e a gente não sai daqui com nada resolvido claro que não né até porque eu não faço promessas vans eu só vou sempre colocar a minha palavra naquilo que eu posso cumprir né eu vi muita coisa e acho que ouvir é antes de tudo um privilégio se a gente não ouve a gente fica só com as nossas próprias verdades e o nosso quintal a gente não sai do nosso mundinho por isso se diz que os nossos amigos são aquelas pessoas que nos tiram do quintal de casa para nos mostrar outras possibilidades então quando a gente faz isso e eu quero parabenizar por essa noite a gente está saindo do nosso quintal de casa e para aqueles que acreditam né ou sentem que o SIC não é a sua casa por favor eu tenho dito sempre que é para usar também os corredores do SIC e os funcionários da casa sabem que eu falei isso no meu retorno porque como eu dizia para a deputada eu acredito que quando um administrador seja ele municipal estadual federal ele investe em estradas ele está facilitando o nosso caminhar quando ele investe em escolas ele está proporcionando conhecimento quando ele investe em hospitais ele está amenizando a dor mas é quando ele investe em cultura que ele de verdade está fazendo tudo isso é quando de verdade ele arranca sorriso eu tenho sempre me preocupado muito porque eu comecei minha carreira como funcionária de farmácia e na minha cidade brusque nós tínhamos uma farmácia e três supermercados e hoje em cada cidade a gente continua tendo três supermercados e dez quinze farmácias e eu acredito que o remédio para esse vazio e para esse tédio que não pisca mais a luz a luz está acesa e nós enquanto poder público a gente tem que ficar atento a isso o remédio está na arte o remédio está na música o remédio está na literatura nós temos quem paga no nosso estado nós precisamos ter bons equipamentos e bons shows eu vou levar tudo isso que eu ouvi para dormir comigo essa noite eu sempre acredito que uma noite entre alguns dias nos faz mais sábios é preciso saber ouvir é preciso saber ponderar é às vezes até é preciso aprender a dizer não sem perder a leveza e a doçura então nem tudo que está colocado aqui às vezes é possível eu escutei alguém dizer precisa desburocratar desburocratizar e eu digo para vocês assim a gente está numa era em que a gente não tem mais parece tempo para parar e ter conhecimento a gente quer informação informação em duas linhas eu entendo a angústia de vocês algumas pessoas que eu recebi eu já disse que talvez seja importante ter um edital a parte até os senhores tiverem essa desenvoltura de fazer e entrar dentro do edital onde todo mundo já está acostumado e faz às vezes com uma mão nas costas porque quando a gente fala de edital quando a gente fala de dinheiro para fomento quando a gente fala de dinheiro público a gente está falando de imposto até daquele senhorzinho que cata o papelão na rua e aí é preciso ter muita responsabilidade e muita preocupação com essa prestação de conta porque vou trazer um exemplo para os senhores quando você é atendido sem essa burocracia você fica feliz mas eu tenho mais três dúzia me batendo dizendo como é que você entrega dinheiro e não exige uma prestação de conta isso é muito natural e é comum e os deputados que estão aqui sabem disso a gente tem todos os anos uma dificuldade no carnaval e eu estou sugerindo agora que o carnaval venha para um edital e por que que a gente tem dificuldade porque o pessoal ele é muito bom para brincar ele é muito bom para criar coreografia ele é bom para fazer o samba ele é bom para né mas ele tem dificuldade de saber que aquela notinha não pode ser com data anterior e aí ele se complica e não é por safadeza ele se complica porque aquilo não é dele então eu entendo a fala de cada um de vocês e podem ter certeza que levarei para fazer a nossa lição de casa muito obrigada a todos eu quero em comum acordo aqui eu e o deputado Marquito nós queremos reforçar o entendimento dessa audiência está aqui está aqui a taquigrafia então todas as falas feitas da mesa da tribuna todas vão compor um documento que é o resultado desta audiência esse é um documento oficial o que está ali o que foi falado e isso serve como referência para as nossas lutas de hoje em diante então eu quero reforçar primeiro esse entendimento então nós não precisamos aqui retomar nada do que foi falado o que foi falado vai para a ata e serve ao conselho a fundação a nossa luta aqui no parlamento como um todo mas eu quero reforçar alguns entendimentos importantes desta noite primeiro pedir que a fundação se comprometa em fazer uma escuta pública sobre o prêmio que é hoje prêmio prêmio catarinense de cinema antes de fazer a minuta do próximo edital reforçar esse entendimento aqui segundo reforçar o pedido para que a fundação dê retorno às cotas regionais e outras cotas indutores para o prêmio catarinense de cinema como foi falado aqui mulheres lgbtqp+. terceiro alteração do nome do edital para homenagear os céus e isso nós podemos fazer como deputados mas eu entendo que se o governo fizer é mais fácil de aprovar aqui então a gente se dispõe como parlamentares né Marquito conversar com o governo se precisar mas a gente não vai esquecer o que foi aqui mencionado e eu quando a filha falou né Marília eu me emocionei porque não dá para falar do audiovisual catarinense sem falar do Celso acho que ele merece isso de nós e aqui pode estar um exemplo de algo que a gente faz em conjunto executivo com o legislativo então fica também conselho obviamente como eu falo da fundação né também sim queria ajudar a complementar essa nessa da alteração do nome eu acho que já seria o momento para tirar o nome de prêmio para sim para ser o edital de fomento né né ótimo eu acho que assim eu acho que tem da audiência aqui saíram umas três uns três pedidos para que saísse de prêmio para edital de fomento né eu acho que tem um encaminhamento e aí nomear com a homenagem ao Celso pela representatividade dele eu acho que é uma sugestão é importante que esse encaminhamento ele seja consolidado tem um compromisso nosso legislativo de a gente fazer isso entre o poder executivo da fundação e a comissão e a frente parlamentar e aí a gente fazer isso colocar isso como um encaminhamento concreto da audiência eu acho que é bem importante né pode ser tem acordo né pessoal tem acordo levanta a mão quem concorda sim edital de fomento audiovisual por isso que tem que ser construído com o executivo porque não é apenas a denominação então somente a denominação ok também aqui veio muito fortemente a discussão da Secretaria de Cultura e a gerência de audiovisual certo então nós queremos reforçar esse entendimento e também acho que foi falado por várias pessoas a necessidade da readequação do PIC e nesse sentido nós poderíamos amarrar para o ano que vem não para agora uma audiência só para discutir isso eu acho que seria de bom tamanho né focar com o conselho com a fundação para a gente fazer os ajustes necessários para manter esse investimento e da forma mais adequada nós elencamos essas questões aqui mas como eu falei não é que as outras não compõem mas a gente focou aqui para reforçar o entendimento da audiência e desta forma né Marquito os encaminhamentos que nós vamos dar a partir de agora pode ser? queria sugerir mais dois pontos reunião com o PCM a gente está fazendo a PCM desentender a nossa atividade a gente está em isso há pelo menos dez anos aí eu me construí bem quem vem querer entender que nós só fazemos reunião concorda sim vocês acham que é problema deixar isso para fevereiro? essa reunião com o Tribunal de Contas depende de como depende de como sair o migramento do mundo e do edital de anão de regional se tiver algum empecilio ligado em Santa Catarina alguma coisa seja algo do PCM a gente vai ter que falar com a gente então vamos monitorar isso eu estou falando aqui mais por causa do tempo aqui na casa a gente está entrando numa parte agora bem pesada do ano mas aí ficamos em contato para avaliar esse encaminhamento junto ao TCE eu queria levantar dois pontos que foram algumas falas aqui colocadas a primeira é a questão do alinhamento com o MINC em relação aos editais que são oriundos do MINC e que quando descem para o estado acabam de alguma forma perdendo assim a relação aos indutores então a garantia desses indutores especialmente dos marcadores daquilo que é colocado no MINC quando ele desce para nível estadual então acho que é importante ter isso pactuado porque os relatos que foram colocados é que isso acaba deixando de fora algumas das realidades e principalmente não abrindo os espaços para quem a gente precisa abrir então acho que queria colocar esse acho que é uma proposta de pactuação aqui e a garantia junto à fundação a outra é esse é isso que também nos trouxe muita estranheza que é o valor de apenas nove milhões de reais na lei orçamentária anual para o audiovisual então isso acho que a gente tem condições é necessário um movimento do executivo obviamente mas também a gente enquanto comissão e frente parlamentar provocar de alguma forma nessa 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 tramitação ainda num calendário mas o mais importante é vir o indicativo do executivo e provocar o relator na comissão de finanças o deputado Marcos Vieira para que haja aí um incremento nesse valor tendo em vista que esse valor se multiplica no ponto de vista quando se cruzam com os outros editais então acho que é importante ter isso pactuado também a gente pode ajudar a gente tem aqui está na casa legislativa está disposto a auxiliar nesse diálogo com o deputado Marcos Vieira mas a provocação vindo do executivo a gente tem 90% do caminho andado então é importante que saia de lá também é uma solicitação dessa audiência deixa eu ver do que anotamos aqui acho que é isso e óbvio que possamos ter o sistema estadual de audiovisual isso também foi acho que foram umas duas falas que apareceram ele de pé com todos os instrumentos é isso? faltou alguma coisa gente? eu queria me inscrever mas as inscrições não foram abertas tem alguns itens que ninguém falou são itens que são falados pelo meio tá? boa com licença tá? boa noite a todos rapidamente eu sou da setorial do audiovisual do estado um dos fundadores junto com vários daqui e também da setorial de Florianópolis alguns itens que a gente tem discutido e conversado eu acho que é importante trazer tá? vou ser breve basicamente regionalização não é só local pra um lado ou outro do estado pras mesmas regiões também a gente tem que pensar em regionalizar o porte das cidades dos municípios né? não dá pra município pequeno concorrer com município grande sabe? a produção pra ela ser capilar pra ela ter atingir os vários rincões e locais do estado ela tem que ser pensada em categorias em níveis né? pra festival pra produção pra desenvolvimento pelo tamanho das cidades sabe? porque se fica numa discussão de regionalização por meso que é necessária não sou contra mas que dentro da meso o município pequeno tá concorrendo com o município grande e isso também causa distorções então é algo importante outra coisa é a questão das produções paralelas o ciclo de produção do audiovisual não é de seis meses de um ano então principalmente no PIC esse ano acabou e isso também atingindo o prêmio catarinense de cinema que quem tá nenhuma realização numa produção não tem acesso a um outro projeto ser escrito né? isso é um problema do PIC desde sempre e esse ano virou uma questão também do prêmio catarinense de cinema de quem estava em andamento não inadimplente o inadimplente é óbvio que não deve concorrer mas a pessoa tá dentro do seu cronograma que foi proposto lá no período de inscrição foi avaliado foi aprovado e porque eu estou fazendo um eu não posso mais escrever outros o ciclo do audiovisual que tem desenvolvimento pré-produção produção e finalização é muito maior do que um ano e por fim o outro item é que o seguinte nós da cultura somos muitas vezes tratados como ladrões como bandidos porque o sistema é de edital que nem construir uma ponte ou fornecer alguma outra coisa pro estado mas somente nós fazemos prestação de conta o nosso objeto é entregue conforme o edital exige e além disso tem que ter cada nota de cada coisa então eu quero prestação de conta das pontes ou a dispensa da prestação com a entrega do objeto sabe tem que ser equivalente o tratamento porque que a cultura é tratada diferente isso é uma questão legislativa sabe então assim ou me mostra a prestação de contas da ponte ou não peçam a minha porque o meu objeto eu entrego se eu não entregar meu objeto ok aí é um problema mas sabe não está equilibrado isso seria isso muito obrigado pela oportunidade é isso pessoal então a gente agradece aqui Ilka sim não ela entrou aqui como eu falei tudo que foi falado aqui entra no relatório só a gente fez alguns apontamentos para reforçar mas está garantido a compreensão acho que muito boa a fala do Luke aqui porque senão a gente parte do princípio de que só tem um modo de fazer e que esse modo de fazer inclui todos não é verdade esse modo de fazer foi criado também com alguma intencionalidade e ele precisa ser desconstruído para enxergar todas as pessoas essa é a questão então eu acho que a gente vai também fazendo sempre o que é mais fácil faz uma forma e todo mundo tem que se enquadrar quando as construções históricas das pessoas são diversas eu acho que é o estado que tem que se adequar eu sempre fico muito indignada vou aqui abrir um parênteses quando eu ouço a seguinte situação a gente implantou um sistema de informática e o sistema não permite que a gente faça isso desculpa o palavrão aqui mas que merda né quem fez esse sistema não foram pessoas então se fez desse jeito pode ter pessoas fazer de outro jeito parece que o sistema é uma coisa divina que cai e é aquilo e serve para todo mundo então a gente tem que desconstruir sim que bom que vocês trouxeram porque eu acho que a máquina a estrutura precisa enxergar a diversidade né e aí se adequar à diversidade não é a diversidade tem que se adequar à estrutura porque a estrutura é instrumento é meio e não o fim certo e não é negócio não é negócio não é eu vou passar para o Marquito concluir porque eu eu tento concluir aí o Marquito conclui não só porque esse debate que a gente está fazendo agora e que é super importante ele é preciso avançar tem que ter uns passos à frente assim porque se a gente não sentar com o tribunal de contas do estado se não sentar com a secretaria de finanças se não avançar no sentido de entendimento sobre o setor a gente não vai conseguir dar esse passo à frente da perspectiva de que fazer um audiovisual entrega o produto e esse produto não precisa ser totalmente confiscado dentro da sua da sua execução então é importante avançar nesse sentido então acho que é importante o nosso esforço legislativo junto com a fundação irmos junto com as com as representações ao tribunal de contas e à secretaria da fazenda para que o setor seja entendido e compreendido e outros mecanismos de pressão de contas de editais eles consigam avançar nos próximos passos então acho que a gente precisa tirar daqui também um compromisso da frente parlamentar com a comissão de ser o propulsor de agendamento desses encontros acho que a gente pode sair com esse compromisso a frente parlamentar se coloca nessa nessa tarefa a outra questão por fim para terminar é sobre o recurso que ainda sobra da lei Paulo Gustavo ainda tem um recurso a previsão é de abertura de como que só não querendo fazer agora eu já estava louquinha para ir para casa e comer eu sei desculpa hoje a tarde não deu tempo do cafezinho veja a gente deve publicar agora talvez na próxima semana porque tudo no estado a gente sabe gente eu entendo quando vocês reclamam da burocracia mas não queiram conhecer a burocracia que colocam para a gente dentro de casa tudo que eu quero fazer precisa passar aqui mais ali mais ali eu concordo com vocês eu costumo dizer dentro de casa agora vou dividir com vocês que a burocracia é um elefante que atravessa a estrada de quem quer fazer e quer fazer certo porque o cara que quer fazer safadeza você pode botar o que quiser ele voa então essa burocracia dentro de casa também nos mata os funcionários sabem que às vezes eu digo mas eu não acredito por que não dá para fazer hoje não porque fulano tem que olhar ciclano tem que ouvir depois tem que assinar depois então é mais ou menos assim e aí eu vou dizer que a culpa é de quem faz as leis ou pelo menos de quem aprova agora eu fiquei bem na foto se aprovasse uma leis eu queria ter essa culpa não passa nada a nossa equipe não onde são feitas as leis e onde são aprovadas as leis vamos vamos cada um botar nos seus ombros a culpa que tem e sabe-se que às vezes eu falo isso ao governador que ele fica enlouquecido mas como que leva tanto tempo eu digo essa é uma das leis que você ajudou a aprovar quando era deputada né e porque eu também fico cansada disso então para poder usar as sobras né dos editais porque o dinheiro vem e até que essa burocracia é cumprida o dinheiro fica aplicado mas aí os prêmios são esse aquele aquilo outro né então sobra e aí é possível fazer essa distribuição nós estamos criando uma conta fundo sem isso nós estamos obrigados a devolver o dinheiro tá então isso está sendo feito também eu também porque eu já não eu a minha mesa já está assim com três metros de papel e eu não sei o que tudo ainda tem para vir e para ser feito mas isso está sendo feito tá isso está bem na minha memória a Carol tinha pedido e eu esqueci é rapidamente mas eu gostaria de citar que muito poucas vezes o estado de Santa Catarina atingiu o 1% do orçamento dele destinado à cultura que é o mínimo recomendado pela Unesco e em muito poucos anos isso foi atingido então lembrar nós no SEC o legislativo o executivo que a gente tem esse compromisso de atingir essa meta obrigada obrigada pessoal tenhamos todos todas e todes uma ótima noite tá bom muito obrigada